A Simona de Silvestro é uma das atrações, a gente falava dela antes, é a primeira prova desde as 500 milhas de Indianápolis de 2015 com mais de uma mulher na pista. A Simona que você via há pouco vai fazer a sua primeira prova na temporada pela equipe Pareta com o suporte do time de Ed Carpenter. Na End 500 de 2015 tivemos também a presença da Pipa Man e é a primeira prova desde 2013. A primeira prova, entre aspas, normal da Fórmula Angel, ou seja, sem considerar as 500 milhas, com duas mulheres na pista em Fontana 2013. Também a Simona pela equipe KV e a Pipa Man pela equipe Dale Coyne já eram presentes e a Simona, por sinal, chegou na oitava colocação naquela ocasião. Um excelente público no circuito de Road America, é um circuito conhecido por ter nem tanta gente assim na arquibancada, mas muita gente acampando, muita gente nos trailers, nos RVs, que são motorhomes, às vezes em escalas menores, não necessariamente feitos a partir de ônibus, mas feitos a partir de vans ou já pequenos caminhões. Aí estão seis vencedores em sete provas. Scott McLaughlin, Joseph Newgarden, Pato War, Colton Herta, Marcus Ericsson e Will Power. Joseph Newgarden concorre mais uma vez ao bônus de um milhão de dólares, que vai ser dado ao primeiro piloto, se é que alguém vai conseguir, a vencer pelo menos uma prova em circuito misto permanente, como é Road America. Em circuito misto de rua, Newgarden já venceu em Long Beach e em circuito oval, Newgarden venceu no Texas. É a primeira pole de Alexander Rossi desde Detroit 2019, a sétima pole da carreira dele. Rossi que venceu quatro das seis provas em que largou na pole position até aqui. A classificação do campeonato tem a liderança de Will Power, após a grande vitória em Detroit, saindo do décimo sexto lugar. Três pontos apenas à frente do Marcus Ericsson, 12 à frente de Pato War e 14 à frente de Alex Palou, o único dos quatro primeiros colocados que ainda não venceu no campeonato. O Palou aos poucos vai construindo a sua campanha. E aí está o líder, Will Power, que de novo vai largar da oitava fila da décima quinta posição, ao lado do Hélio Castro Neves, o que diz o líder do campeonato, o australiano Will Power. Fundamentalmente ele está dizendo que é uma pista muito difícil, que a janela de pit stop tem que ser muito bem trabalhada. Ele está fazendo uma largaria segura. E a gente tem um carro rápido, diz o piloto australiano. Eu acho que a gente poderia ter feito um trabalho melhor na classificação. E inclusive esquechou que realmente o Jim pens que não fez um bom trabalho no treino de classificatório. Aí está Alexander Rossi, o pole position, desse grande prêmio de Elkhart Lake fazendo a pole com os pneus duros, não foi com os pneus macios conhecidos por serem mais rápidos e de menor resistência. Eu acho que a gente vai ter feito o nosso trabalho. A gente organizou, fez bons resultados nas últimas corridas até agora. Mas o Napa Auto Parts Automation, o André de Honda, foi incrível desde o início desse dia. Então, espero que tenham gostado hoje. E o que você pode falar da sua corrida de 2019, que foi a última vitória dele, né? A pista de Rua da América. Eu acho que a competição está muito mais acirrada nesse ano. Tentando quebrar um jejum de três anos o Alexander Rossi, você se liga conosco na hashtag Indy na Cultura. Mauro Carvalho está aqui conosco. A Carol Polita está em êxtase por ter duas mulheres do grid. Fórmula Top Gear. O Franklin Conrad, que está aqui sintonizado conosco. O perfil Alexander Rossi Brasil, extasiado com o grande momento que vive o Rossi, sétimo colocado no campeonato, fala até em título. Os últimos vencedores do GP de Rua da América, desde o retorno do circuito ao calendário. Will Power em 2016, New Garden em 2018, Rossi em 2019, Felix Rosenquist em 2020, Alex Palou em 2021, Scott Dixon em 2017 e em 2020, que foi aquele ano que estourou a pandemia e tivemos excepcionalmente uma rodada dupla em Rua da América. Aliás, as três últimas provas vencidas pela equipe Chip Ganassi com Scott Dixon, Felix Rosenquist, a única vitória dele na carreira, e também o Alex Palou, que venceu no ano passado numa relargada a duas voltas do final, quando teve problemas o Joseph New Garden. Novidades para esta prova, as voltas de Callum Eilat, que esteve de fora em Detroit com uma fratura na mão, a Simona de Silvestre pela equipe Pareta, com o suporte da Ed Carpenter, não da Penske, como foi nas 500 milhas de 2021. Enquanto nós vamos ter aí o momento da oração, a bênção aos pilotos antes da prova. O ministro da Fórmula Indy, Jason Holt. Vamos com a execução do hino dos Estados Unidos, de Bate Pronto com Anton Pidenpol, o artista local. 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 É sempre um espetáculo, o hino dos Estados Unidos e o sobrevoo dos caças. Os americanos fazem um show extraordinário até na hora da execução de seu hino nacional. Que coisa espetacular! O circuito de Road America que fica na cidade de Plymouth, em Wisconsin, tem 3.100 habitantes. Aproximadamente foi fundada por imigrantes alemães ainda no século XIX. Aí está Alex Palou, que larga na terceira colocação, vencedor da prova do ano passado. Hashtag Indie na Cultura, Douglas Carvalho, diz que adoramos o pré-corrido. Eu também sou fã de a gente ficar aqui nessa expectativa, ouvindo os pilotos, curtindo esse clima que antecede as provas da Fórmula Indy. Daniel Lira, Aguinaldo, o senhor consegue. Essa pista é sensacional, a Fórmula Indy é demais, ainda mais da melhor transmissão de todas. Obrigado, Aguinaldo. O Luiz Felipe Burga está aqui conosco também. IndieCast Brasil com o Fábio Mota, também da página Mark Martin Brasil. Rodrigo Munhoz do Virtual Challenge, Najib Neto, o advogado do Alex Bowman, piloto da NASCAR, o pessoal de Assis em São Paulo com Augusto Pimentel. Falando do frio, é verdade, temperaturas abaixo dos 10 graus aqui em São Paulo, para os padrões paulistanos, sobretudo, uma temperatura bastante baixa. Rolando neste fim de semana, este domingo 12 de junho, de Dia dos Namorados, no Brasil, não nos Estados Unidos, a maioria dos países fora do Brasil, comemora esta data em fevereiro, no chamado Valentine's Day, o dia de São Valentim, que é aquele mesmo que você já deve ter visto em algum episódio de algum seriado mexicano por aí. Os pilotos se preparam para entrar nos carros. Será que vamos ter a redenção desse aí, Alexander Rossi, que liderou os treinos de sexta, foi segundo colocado em Detroit, quinto em Indianápolis, depois de largar em vigésimo, é sétimo no campeonato, fala em brigar pelo título, e não vence desde 23 de junho de 2019, nesta mesma Road America. O que você acha, meu caro Rodrigo Matar? Olha, considerando a performance do treino classificatório, a chance é muito grande. Até porque, percentualmente, os pilotos que largam com o pneu vermelho, na maioria do tempo, nessas corridas em Road America com três paradas, esses pilotos têm 92% de chance de ganhar a corrida. Então, o Rossi está inserido nesse contexto dos pilotos que podem lutar pela vitória nesse domingo. E aí, nessa fase boa, apesar de ele não ser mais um piloto do Andretti na próxima temporada, a entrega dele, desde Detroit, ela está surpreendendo. Então, não dá para descartar o Rossi como uma possibilidade de ser o sétimo vencedor diferente em oito etapas da temporada 2022 da Fórmula Indy. Você viu alguns destaques do circuito de Road America, que vai passar por uma repavimentação no mês de outubro. Realmente, o asfalto apresenta algumas rachaduras. Reformas estão previstas para esse circuito maravilhoso, com 14 curvas, 55 voltas, 222 milhas, como nós falávamos. Serão 200 segundos no total de push-to-pass, o botão de ultrapassagens até 20 segundos por acionamento. Alex Palou venceu a prova no ano de 2021. O push-to-pass ainda avalia conforme as características de cada circuito. Em Detroit, na semana passada, por exemplo, eram 150 segundos e até 15 segundos para cada acionamento. Voltamos ao tradicional número de 20 para cada acionamento, 200 no total. Seis vencedores em sete provas. Scott McLaughlin, Joseph Newgarden, único com duas vitórias. Pato Ward, Colton Herta, Marcos Erickson, Will Power. Scott McLaughlin, Felix Rosenquist, Colton Herta, Rinos VK. Will Power, Scott McLaughlin e Alexander Rossi já largaram até aqui na pole position nesta temporada. Faltou gente aí, não faltou? Faltou, faltou mais alguém. O Joseph Newgarden, me parece, né, que foi o pole em Detroit. 22 vencedores em 32 corridas, 32 provas vencidas por 10 equipes diferentes. Nunca ninguém venceu largando além do 13º lugar. E a prova foi vencida da pole position por 10 vezes. Algumas estatísticas do circuito de Road America, que aliás, em 32 provas, em 8, nós tivemos um vencedor inédito. Em 8 provas de 32, 1 quarto, tivemos o vencedor sendo um cara que jamais havia vencido na vida. Esse sujeito, este é o contraste de Will Power. Representa muito bem o momento do Will Power em 2021 e o momento do Will Power em 2022. Acompanhe o rádio aí, a equipe já estava de olho no pódio, na largada, mas ele foi além e venceu saindo de 16º lugar. Só tenho a dizer sobre isso. Uau, Rodrigo Matar. Uma performance brilhante realmente do piloto da Pesca. Quer acrescentar as estatísticas de Road America? E existem quatro pilotos brasileiros que ganharam, não nessa atual fase do retorno da categoria. Aí o Cartlake, mas Emerson Fittipaldi tem três vitórias. Bruno Junqueira venceu duas vezes. Christian Fittipaldi ganhou em 99, se não me engano foi a primeira vitória dele na Fórmula Indy. Exatamente. E o Cristiano da Mata ganhou em 2002, no ano do campeonato dele, antes dele ir para a Fórmula 1. Limout, Wisconsin, a casa do circuito de Road America. Estacionamentos... Se não lotados, olha, muito cheios. Muita gente, mais uma vez, é fim de semana aí para mais de 100 mil pessoas. O da Fórmula Indy neste circuito maravilhoso, que em 2021 teve 194 ultrapassagens por posição 231 no total. Foi a prova em que mais pilotos chegaram ao final na história de Road America. 22, 21 deles na volta do líder, outro número que foi recorde. Assim como o número de líderes durante a prova, 7 e o número de mudanças na liderança, 11. Você vê aí a atualização da classificação do campeonato. Tivemos cinco líderes diferentes do campeonato nas últimas cinco provas. O Scott McLaughlin liderou após as duas primeiras provas em St. Pittsburgh e Texas. Joseph Newgarden foi o líder após Long Beach. Alex Palow, líder após o Alabama. Will Power, líder após o GP de Indianápolis. Marcus Erickson, líder após as 500 milhas de Indianápolis. E Will Power, novamente, o líder após o GP de Detroit. O Pato Ward, por exemplo, que ainda não liderou. O Alex Palow, que já foi líder. Os dois têm plenas condições, assim como o próprio Marcus Erickson, de tomar, novamente, esta liderança do Will Power. Impressionante o equilíbrio desse campeonato da Fórmula 1, que já tem seis vencedores diferentes. E Palow não venceu, Dixon não venceu, Rossi, que está andando muito, não venceu. Jimmy Johnson, que nos circuitos ovais restantes ainda pode surpreender, não venceu. É um acidente, para me parecer, até o carro do Emerson Fittipaldi naquele acidente anterior. Aí, algumas pancadas muito fortes. Essa é a icônica, 98, Brian Hertha e o Alex Barron. Simplesmente monta no carro do Brian Hertha. Acidente do AJ Foyt, que quase encerrou a carreira dele em 1990. Que já teve de confusão aí nessa prova. Paul Tracy em 97, uma prova com chuva. Mark Gundel em 96, Parker Johnston em 96 com Paul Tracy. Catherine Legge. Em 2006 no carrossel. Olha só, depois ela estava aí sorridente. Mimo Gidley em 2001, não existe mais essa ponte. Nessa, que é uma das curvas mais difíceis do traçado de Road America. É uma pista absolutamente perigosa também pelas altas velocidades, as médias acima de 220 km por hora. Que encantam pilotos em todo o planeta. Acho que 9,5 entre 10 pilotos, pelo menos da Fórmula Indy, dizem que Road America é a sua pista preferida. E até o Sebastian Vettel da Fórmula 1 já se manifestou publicamente que gostaria de experimentar esse circuito. São os últimos momentos antes da ordem de ligar os motores. Em seguida, largada para o grande prêmio de Road America, o grande prêmio de Elkhart Lake. Um destaque aqui da Simona De Silvestre, ela que volta a correr num circuito misto depois de sete anos. A última prova em misto foi um quarto lugar naquela encharcada e improvável prova de Nova Orleans. O circuito de Nola em 2015 que só rendeu mesmo aquela prova. Ela já chegou num segundo lugar no circuito de rua de Houston e vai ter o Ed Carpenter. Trabalhando com ela via rádio nessa equipe, que é sempre uma atração, tem uma predominância. A equipe Pareta, chefeada por uma mulher, que é a Beth Pareta. Essa equipe sempre tem a predominância de mulheres nas áreas de engenharia, trabalhando nas partes mecânicas. Então é muito legal, elas vão fazer três provas nessa temporada. É o CarPlay, que me dão raio a próxima etapa e depois, em agosto, o grande prêmio de Nashville. Aí está o aniversariante do fim de semana, Scott McLaughlin, comemorou 29 anos. Na última sexta-feira tem sido fogo de palha. Até aqui no campeonato, um excelente começo de temporada, mas não vem confirmando. Já despencou na classificação do campeonato o Scott McLaughlin depois de um começo de temporada absolutamente promissor. Estamos a 30 segundos da ordem de ligar os motores, que vai ser proferida por Lindsay Bird, presidente da empresa patrocinadora da prova. É agora, as palavras mais famosas do automobilismo, a ordem de ligar os motores para o grande prêmio de Elkhart Lake. Ladies and gentlemen, on behalf of all the IndyCar fans here at Road America, drivers, please start your engines! Obrigado! 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 O som e a fúria da Fórmula Indy em Dolby Atmos para você na cultura. Vamos para as voltas de apresentação do espetáculo da Fórmula Indy em Elkhart Lake, no autódromo de Road America. Uma prova para três pitstops, não tem muito o que inventar em termos de estratégia. É uma prova que, inclusive, exige pneus especiais por parte da Firestone, que é a fornecedora da categoria. O Hélio Castro Neves, inclusive, explicava que os pneus para Road America, eles têm menos bandas de tela no interior e que o pneu trabalha mais e aquece melhor também. Então, são fatores a serem observados, embora seja o mesmo composto, o mesmo tipo de pneu que foi utilizado no ano passado. O Rinos Viquei ficou parado aí. Quando sairia para a volta de apresentação, as coisas também não têm acontecido para o Rinos Viquei desde o mês de maio. Desde o GP, já no circuito misto de Indianápolis, não vem enfrentando uma boa fase o piloto holandês da equipe de Ed Carpenter. Pois é, já começa complicada a corrida para o piloto do 21, já não fez uma boa classificação, vai largar da nona fila ao lado do Colander e se conseguir largar do grid, não tem esse detalhe. Porque a situação ali do carro do Rinos Viquei parece complicada. Hashtag Indy na cultura, aí está o Scott Dixon, também não venceu na temporada, não vence desde 1º de maio de 2021. O terceiro maior jejum da carreira do Scott Dixon. O blog da Indy está aqui conosco na hashtag Indy da Cultura. O Rodrigo do Contra, o Rômulo Barone cobrando aí mais constância do Scott McLaughlin. Elinho Depré, Agnaldo Nascimento lá de Londrina, no Paraná, todo o Brasil ligado conosco. Na tela da cultura, Marcelo Godoy. As táticas de pneus, a maioria dos pilotos, aliás, temos um equilíbrio bem grande dos 27 pilotos que estão no grid, entre quem vai largar de pneu macio e quem vai largar de pneu duro. São 7, 8, 9, 10, 11 pilotos largando de pneu macio e os outros 16 com o pneu duro. Segundo Hélio Castro Neves, o desgaste de pneus não é tão crítico em Road America quanto foi em Detroit, por exemplo, em que o pneu se esfarelava e todo mundo queria se livrar dele imediatamente, que era o pneu macio. E o outro pneu era o pneu que realmente todos gostariam de utilizar, o pneu da banda preta, o pneu duro. Imagens da prova de 2019, a última vitória do Alexander Rossi até hoje. Alexander Rossi, aliás, ele venceu uma prova com pouquíssimas bandeiras amarelas. E o New Garda em pergunta aí, ó. O quão distante está o Rossi? Ele já estava a 18 segundos, venceu com quase meio minuto de vantagem nessa pista em que as voltas são registradas aí, em média, com um tempo de 1 minuto e 46 segundos. Uma grande prova de recuperação do Dixon naquela ocasião. Qualton Herta havia se tornado o piloto mais jovem a largar da pole da história da Fórmula Indy neste grande prêmio. Tinha ainda 19 anos de idade, 19 anos mais 3 meses de idade. O Qualton Herta que larga em 11º, aliás, uma situação bastante curiosa do Qualton Herta, porque ele foi punido por uma troca de motor ainda no mês de maio, ainda nas 500 milhas de Indianápolis. Mas por que não foi punido em Detroit? Bom, o regulamento da Indy diz o seguinte, o motor do carro do Qualton Herta que ele correria nas 500 milhas, vamos com o grid e depois eu conto essa história. Alexander Rossi, ao pole position com Joseph New Garda e ao seu lado Alex Palou e Marcos Erikson, melhor posição de largada do Diabo Loiro na temporada na segunda fila. Depois teríamos o Qualton Herta na quinta colocação, tomou um pênalti de 6 posições, vai largar o Pato Warda ao lado do Romain Grosjean na terceira fila do grid. Aí Felix Rosenquist com o Scott McLaughlin, na sequência vamos ter o Scott Nixon com o Simon Pagenot na quinta fila do grid. Depois, aí sim vai aparecer o Qualton Herta em 11º, onde está o Pagenot ao lado de Callum Eilor. Sétima fila para os novatos Christian Lundgaard e David Malucas. Mais a oitava fila de Will Power e Hélio Castro Neves. Depois o Rinos Vicace conseguir largar com o Conor Ney, ele está com o Massato e Jack Harvey. Fechando o grid, Devlin de Francesco e Graham Hayhal, Dalton Kellett e Kyle Kirkwood, os dois da equipe Foite, Tatiana Calderon e Jimmy Johnson e a Simona de Silvestro na última posição. Olha que coisa fantástica o deck de câmeras on-board, que você pode acompanhar no aplicativo em inglês da Fórmula End, que você baixa na sua loja preferida de aplicativos no seu celular. Só para terminar a história do Qualton Herta, a partir do momento que você coloca no carro em Indianápolis o motor que vai disputar as 500 milhas, só pode tirá-lo para fazer reparos. A equipe tirou o motor para fazer reparos, depois que o Qualton Herta deu aquela pancada que chegou a capotar no Carburation Day. Se aquele motor foi tirado para reparos e retornar até a prova seguinte, aí ok, você não é punido. Mas a equipe tirou o motor do carro do Qualton Herta, colocou outro motor e aquele motor que tiraram para reparar não tinha reparo. Os caras abriram o motor, não tinha condição, descartaram o motor. Por isso, está tomando nesta prova e não na anterior, que foi a prova de Detroit, a prova imediatamente após as 500 milhas. Por isso, nesta prova, o Qualton Herta punido em seis posições no grid de largada. febre ao borde do carro do Simon Pagenon, no trecho mais rápido do circuito, curva do Carrossel, aí está a curva Kim, que é dobra, não é bem uma curva, é quase aquele conceito de reta curva que a gente já ouviu outras vezes. E a freada para também emblemática, a curva do Canadá. Esse circuito é um desbunde, Rodrigo Matar. É maravilhoso. E a gente deve ter uma corrida espetacular como foi a de 2021. Vamos ter em seguida a largada, expectativa para a largada do grande prêmio de Elkhart Lake. Hélio Castro Neves saindo ao lado do líder do campeonato, Will Power, na oitava fila do grid. Os pilotos já tomam um alinhamento, vamos ter a largada. Vamos ter a largada já nesta passagem, o Payscar foi para os boxes. Atenção, é hora do show. Vamos ter a largada do grande prêmio de Elkhart Lake, que circuito de Road America, o pessoal lá atrás, ainda tomando o posicionamento, subindo a colina, eles vão ver a bandeira verde, vai começar a tensão. Ainda dá uma garacinha, bandeira verde. Começa o grande prêmio de Elkhart Lake com um cigue-zague, a serpenteada de Alexander Rossi na frente do pelotão. Pato Ordo ali atrás, pressionando bastante. E o Garden é o segundo, falou o terceiro, o Ericsson. O Pato vem para cima, Grosjean com um carro verde hoje. Pintura diferente mais uma vez para Roma Grosjean, forçando ali na sexta posição, depois McLaughlin. Alex Rossi, ele foi para cima do Pageno, ali atrás. Vamos ver o Elhinho convoiando, o Will Palmer vai se mantendo. Opa, a escapada por ali. Jimmy Johnson. A escapada lá atrás do Jimmy Johnson. E pelo visto o motor morreu. É, se o motor morreu, aí é a bandeira amarela. Vamos ver o Pato pressionando ali na frente, dividindo curva com o Grosjean. Aqui atrás, Nossa Senhora, com o honor dele. Elhinho, Jack Harvey por ali também. Hélio Castro Neves, um dos pilotos que largou com pneus duros, tentando avançar posições no começo de prova. Comboiando o Will Palmer. Reyhal dividindo curva com o Connor Daly. Por enquanto, nada de bandeira amarela, mas não temos a imagem se o Jimmy Johnson está conseguindo sair da caixa de brita lá na freada da curva 3. Está com o Massato também tentando crescer na prova, ele que largou em 19º. Aí está a curva do Carrossel. Uma das curvas mais fantásticas do planeta. Esse é o trecho de maior velocidade do circuito, o trecho de Kellogg-Baldons. Bandeira amarela. Agora sim, bandeira amarela. A informação aí pelo rádio, bandeira amarela, ocasionada, provocada pelo Jimmy Johnson, que corre contra o tempo para tentar não perder. Volta, gesticula, não quer sair do jogo. O JJ que acabou sobrando logo na largada. Faltou espaço para ele, pegou um pouco de grama, e aí PT, saudações. Tchau e bênção. Era isso que eu ia falar, ele virou passageiro, né? A partir do momento que pisa com duas rodas do carro na grama. Olha aí, ó. Ele fez a curva um direitinho. E veio tentando passar a Tatiana Calderon. Quando a Tatiana deu uma esparramada para fazer a tangência, aí o Jimmy Johnson não teve mais espaço para fazer a curva. Uma informação aqui da NTT, que é a patrocinadora da Fórmula Indy, enquanto a gente vê a largada pelo ângulo do Pato Ward. Esse carro da American Legion, Legião Americana ali na frente, é do Alex Palot. Também uma pintura diferente nessa etapa, e o Pato quase, quase tocando o Marcos Eriksson. Estratégias de prova, 92% de chance de vitória para quem largou com os pneus macios, que é o caso dos quatro primeiros colocados. O Pato é justamente o melhor piloto da pista, o melhor no grid com os pneus duros. Há a previsão em que teremos a primeira parada de quem largou de macio nas voltas 11 e 12, depois 24 e 25, 41 e 43. Sempre para colocar os pneus duros. Para quem largou de pneu duro, para um pouquinho depois, não para na 11 e 12. Para entre a 14 e a 16, coloca macio, anda a 10 voltas, para na 26 e 27 e coloca duro. Para entre a 42 e 44 e coloca pneus duros também. Lembrando que são 55 voltas, e o Jimmy Johnson já perdeu volta. É com quem você bateu, carro número 11, isso é ridículo, tá? Absolutamente pistola dentro do carro, o Jimmy Johnson que negocia sua permanência na Fórmula Indy para a próxima temporada. Hashtag Indy na Cultura, Juliano Viana, Paulo, Leonetti, o portal Pato World, Brasil, aqui conosco também. Agnaldo Nascimento, Vico, o Thiago Pimenta, o Indycar da Depressão. A galera toda aqui conosco, nesse comecinho de corrida. O Renato Pau perguntando do Tony Canaan, o Tour em 2022, correndo só as 500 milhas de Indianápolis. Não divide mais o carro com o Jimmy Johnson, fazendo os circuitos ovais como acontecia no ano passado. O Johnson participando de todas as provas do momento em que retorna à pista, mas já com uma volta de desvantagem. É absolutamente frustrante para ele, né, Gerson? Porque já tinha uma posição desfavorável de largada, e aí tenta fazer o dever de casa. E é fechado o caminho, negado a passagem, ficou ruim para ele. O Jimmy Johnson tem um agravante, um problema aí envolvendo o seu patrocinador, que entrou em crise, fez muitas demissões nos Estados Unidos. Então especula-se que o patrocinador do Jimmy Johnson, uma loja online de venda de automóveis, a Carvena, possa tirar o pé dos investimentos de automobilismo. Começam especulações de que ele poderia correr somente nos ovais, somente 500 milhas, ou, enfim, vamos ver aí o que será do futuro do JJ, que está em sua segunda temporada na Fórmula Indy. Não tivemos alterações nas primeiras colocações após a largada, apenas o Romain Grosjean tomando a posição do Pato à Horda, aparecendo no quinto lugar. O Romain Grosjean, uma inversão de posições com o Pato, os dois que largaram dividindo a terceira fila do grid. E aí está o piloto mexicano, fazendo um grande trabalho, tem sido uma tônica da temporada. Os pilotos que resolvem o seu futuro parecem que ficam mais tranquilos. O Pato, quando fez as pazes com a McLaren, começou a andar. O Rossi, quando definiu o seu futuro, que foi de ir para a McLaren, embora ainda esteja sob contrato até o fim do ano com o Andretti, mas parece que colocou a cabeça no lugar também. Então, assinar um contrato para o próximo ano parece uma peça fundamental para andar bem nesta Fórmula Indy de 2022. Tira-se um fardo dos ombros, facilita muito a vida do piloto quando ele tem o seu futuro definido. Estamos com bandeira amarela, uma prova que já foi disputada dez vezes sem nenhuma bandeira amarela. Duas vezes desde 2016, quando o Gold America voltou para o calendário. A média histórica, pelo menos desde 2016, é de duas bandeiras amarelas por prova. Média histórica também de cinco mudanças, 5,5 mudanças de líderes e em três vezes a prova foi vencida de ponta a ponta por Mário Andretti em 1987, Paul Tracy em 1993 e Bruno Junqueira também em 1993. Você viu carros da equipe Foix saindo dos boxes, Caio Kirchho, Tatiana Calderon e também a Simona de Silvestro. Naquela velha tática, quem não tem colírios, há óculos escuros, eles já foram para os boxes completar o tanque com combustível tentando tirar vantagem disso. Mais adiante, neste grande prêmio de Elkhart Lake. Expectativa de termos a relargada na próxima passagem. É, ponte da curva 9 e a curva do carrocél. Você veja que é uma curva de raio longo. A gente poderia comparar o quê? Com a antiga curva do Sol de Interlagos, curva da Parabólica. No desenho, isso é uma curva veloz e com raio muito longo, uma curva de 180 graus. Uma das mais espetaculares nem de Elkhart Lake e nem dos Estados Unidos, eu diria do planeta. Concordo plenamente. Acho que eu não tenho parâmetro com nenhum outro autódromo do mundo. E este é o trecho seguinte da pista, que é o trecho de Kettle Bottoms. E o Rhinos Vickay comparava com um túnel verde. É pica de uma região, de uma floresta dos Estados Unidos. O circuito de Road America. Exatamente a região da floresta de Kettle Moraine no estado do Wisconsin. Hashtag Indy na cultura, aí está o Scott McLaughlin, vamos ter a bandeira verde, aí está! O show tem que continuar, bandeira verde, recomeça a prova. O Rossi relarga muito bem, já toca uma luneta com relação ao restante do pelotão. Serpenteia para quebrar o vácuo. E o Garden é o segundo, o Alex falou o terceiro, o Marcos Eriksson Grosjean e o Patowork são os seis primeiros. Lá atrás, ataque do Colton Hertha para cima do Pagenou. Mergulha, tchau e bênção, Simão Pagenou. O Rockstar Colton Hertha que largaria na terceira fila, vem para cima, largou em décimo primeiro, já vem na oitava posição. Pagenou usa a linha de dentro, ataque do Vickay ali atrás, para cima de David Malucas. Subiu a décima quarta colocação, um dos lindos Vickay que vem abrindo o caminho. Ele largou em décimo sétimo depois daquele problema Will Powell e Elinho que caíram. Powell no décimo sétimo, Elinho décimo oitavo nesse começo de prova. Dixon passando para o Roserlis também. Largou no oitavo lugar o Scott Dixon, escapa o Palou. Alex Palou, escapa, vai para a caixa de brita. Um dos pretendentes ao título, atual campeão, vencedor do ano passado, Vickay também fora da pista. Que rendezvous é esse já no começo do grande prêmio de Alcatlake, bandeira amarela de novo, o Rodrigo Matara. Que começo louco de prova, hein? Logo o vencedor, o piloto que defendia a sua vitória no passado. Quero entender o que aconteceu com ele e também com o Rinos Vickay. Provavelmente refrega com algum adversário. É, mas o Vickay vinha brigando lá pela décima quarta posição e o Palou era o terceiro colocado. Está na caixa de brita da curva cinco, que é um dos principais pontos de ultrapassagem. Ah, e a Marcos Eriksson. Fogo amigo. Eriksson. É, mas a ultrapassagem do Eriksson foi limpa, hein? Eles se tocaram. Eles se tocaram. Levemente, mas se tocaram. Eles se tocaram. Foi um movimento agressivo do Eriksson. Vamos ver. Já estão quase no contorno da curva e o Eriksson bota por dentro, tem o toque. Geralmente, com um companheiro de equipe, você pega mais leve, né? Aqui, Christian Lundgaard batendo rodas com o Vickay. Esse mandou sai daí. É. O Vickay deu a sorte, bom, acertou a placa ali, mas tudo bem, mas deu a sorte de que saiu de uma área com grama. Agora o Palou, preso na caixa de brita, pode inclusive perder uma volta. Foi o que aconteceu com o Jimmy Johnson até tirar esse carro daí. Ai, ai, ai. Que situação. Também foi pro espaço o pneu dele, né? Esse pneu vermelho aí foi pro espaço. Que situação para o Alex Palou que corre contra o tempo para não perder volta. Vamos ver. O pelotão já vem pela reta. não falta muito para que o pelotão passe pelo carro do Palou que ainda vai sendo resgatado. O Vickay já alcançou o fim do pelotão, tudo ok com ele. Pelo menos com relação a permanecer na prova, com relação a permanecer na volta do líder. E o Palou não vai perder volta. Trabalhou rápido a equipe de serviço, foi um lugar mais favorável. Quer dizer, se o motor está apagado no carro ainda. É, eles vão colocar o carro na corda do resgate. Ainda tem risco de perder volta sim o Alex Palou. Aí seria realmente um prejuízo gigantesco para o piloto espanhol. Marcos Eriksson, o diabo loiro aprontando das suas diabruras. Foi pra cima e sobrou para o Alex Palou. Dá pra ouvir ao fundo que o pelotão está chegando. Vai perder volta mesmo, não vai ter jeito. Replay aí de novo. Eriksson tanto quanto otimista na manobra, mas olha, não tocou. O Palou ficou, foi pego de calças curtas. Engraçado porque tem uma área grande asfaltada. Além da linha branca, além do que seria o limite de pista, existe uma ondulação já para inibir um pouco os pilotos de utilizar aquilo, mas o Palou realmente não conseguiu sequer alargar. A tomada de curva foi direto para a caixa de brita. Tanto quanto estranho esse incidente, envolvendo o atual campeão. Hashtag Indy na Cultura está o carro do Will Power. O Agnaldo Nascimento quatro voltas e duas bandeiras amarelas. É verdade, começou tumultuadíssima a prova de Road America. O Raimundo Bulcão está aqui conosco. Joyce Ellen amarela, chama amarela exatamente. Jean Carlos Machado, Robson Ribeiro. A corrida começou trancada, a corrida começou tumultuada neste grande prêmio de Road America. Estou de olho aqui na cronometragem para ter a confirmação, mas exatamente o Alex Palou está tomando uma volta, está realmente uma volta atrás nesse momento, trabalha para tentar retornar a corrida e minimizar o prejuízo. Não, já era. Ih, rapaz, já era. Game mover. Fim de prova para o Alex Palou. Eu achei que rebocariam o carro e teria condições de voltar, que nada. É fim de prova para o Alex Palou. Que coisa, hein? Cadê a imagem para mostrar a cara do Chip Ganassi, Rodrigo Matar? Pois é, eu não queria estar na pele do Marcos Erikson agora não, porque vai ter o debrief depois da prova. Acho que os dois vão ter uma conversinha séria no reservado da escuderia. Agora, o Marcos Erikson, ele já havia reclamado publicamente no microfone da TV americana lá em Detroit, que foi atrapalhado na sua melhor volta na classificação por um companheiro de equipe, referindo-se ao Dixon. Agora, aprontando essa, está colocando as mangas de fora mais do que deveria o Marcos Erikson, ainda mais depois de ter vencido as 500 milhas de Indianápolis? Olha, estufou o peito, né? Estufou o peito, é segundo colocado do campeonato, está se achando, e aí isso é perigoso. Aí está o Jimmy Johnson, já está uma volta atrás também, vai fazendo pitstops para complementar o combustível no seu carro, tentando jogar com a estratégia o JJ. Ninguém arriscando muito, nós temos cinco voltas completadas. O Rinos Viquei fez aí um pitstop depois de cair lá para o final, depois daquele toque, o Viquei já está se livrando dos pneus macios. Exatamente. Era isso que eu estava reparando aqui, porque nós temos as cinco voltas de prova e alguns pilotos que largaram com pneus macios, olha que coisa maravilhosa a região de Elkhart Lake, que é um lago, esse aí que você está vendo, mas alguns pilotos parariam pela previsão fornecida pela Indy entre as voltas 11 e 12 para tirar o pneu macio e ir o de duro até o final. O Viquei antecipa um pouco esse movimento, olha, conforme as bandeiras amarelas aparecerem, isso pode favorecer o piloto holandês para voltar à disputa. Pois é, vamos ver como é que a coisa encaminha e também se ele não vai se envolver em mais nenhuma outra confusão na corrida. Ainda tem isso, né Jefferson? Esse começo de prova é caótico. É uma prova que tem seis ex-vencedores na pista, cinco agora, porque um deles era o Alex Palouse, outros Scott Dixon, Will Power, Joseph Newgarden, Alexander Rossi e Felix Rosenquist. Os maiores vencedores Emerson Fittipaldi 86, 88 e 1992, Mário Andretti 83, 84 e 87 e o Michael Andretti em 1990, 91 e 96. Os pilotos que venceram pelas categorias de base também, o Colton Herta venceu em 2018 pela Indy Lights, o Rinos VK venceu em 2019 pela Indy Lights e duas vezes pela USF 2000, o Caio Kirkwood venceu em 2021 pela Indy Lights e mais quatro vezes entre USF 2000 e Indy Pro 2000, o David Malucas 2021 pela Indy Lights e duas vezes na Indy Pro 2000. O quanto que você vê aí são 42 trocas de marcha por volta, as velocidades entre 60 e 189 milhas, 90 e 300 quilômetros por hora. O show tem que continuar e vamos ver se ele continua sem bandeiras amarelas. Lá vem eles a bandeira verde, o Rossi serpenteia e o New Garden não caiu tanto no conto dele. O New Garden ziguezagueia também atrás, embutiu o New Garden, coloca por fora ameaça a fazer a ultrapassagem, não, se mantém no segundo lugar. Depois Eriksson, Grosjean, Colton Herta ali atrás com o Scott McLaughlin. Salve-se quem puder que o Colton Herta está naqueles dias. Lá já não sofre o ataque também do Scott Dixon. Devlin de... Ai, 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 Devlin de Francesco para cima do Hélio Castro Neves, evita a batida do Hélio Castro Neves, se segura e o de Francesco faz a ultrapassagem no meio do pelotão. Impressionante o vácuo que a gente tem observado que os pilotos têm sentido a necessidade desse movimento de zigue-zague também no circuito misto. Olha, Pageno! Pageno e Dixon esfregando rodas ali atrás. Felix Rosenquist tenta se aproveitar também. Um começo de prova agitadíssimo em Road America. Esse combate aí de Kim Jack Harden para cima do Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves está convivendo só com aspirantes ao convento. Ali no meio do pelotão, que situação complicada para o Helinho no começo de prova. Este Conor Daly. Um adesivo ainda das 500 milhas de Indianápolis. No seu capacete também uma jarda de tijolos estilizada. Bela pintura do casco do americano Conor Daly. Aí a saída da curva do carrocél. Trecho mais veloz do circuito. Essa pista que tem 64 metros de mudanças de elevação ao longo de uma volta. Hélio Castro Neves. O Alton Herta já passou pelo Scott McLaughlin. Tenta se livrar aí do McLaughlin para chegar nos seis primeiros colocados. O Alton Herta que foi um dos pilotos que largou de pneus duros. Já apostando numa estratégia diferente à mesma estratégia do Pato Warp que está imediatamente na sua frente. A mesma estratégia do Hélio que resolveu experimentar largar de pneus duros porque não tinha tanta velocidade em curva. Ao longo do fim de semana era uma coisa que ele comentava. eles até tentavam pensavam em largar com pouco downforce cerca de 40 quilos 45 quilos a menos de pressão aerodinâmica para ganhar aí um quilômetro e meio na reta sofreria em curvas mais velozes como o Carrossel mas era uma aposta para tentar passar a gente no começo mas a pista não estava na temperatura que eles esperavam. Então a equipe Maiertyk reavaliou essa configuração de aerodinâmica aí do carro do Hélio Castro Neves enquanto nós vamos na carona com o Paulton Herta. Lucas e Sapa aqui atrás olha o Di Francesco deu no líder do campeonato a pronta de novo o Devlin Di Francesco dá uma traulitada na traseira do líder do campeonato nem dez voltas completadas e vira uma granada sem pino grande prêmio de Elkhart Lake ai 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 Will Power que coisa você estava tão tranquilo tão sereno mas agora é para colocar a paciência à prova nem o homem que tem a força escapa ileso e não vai conseguir levar o carro até os boxes o Bico ficou preso sob as rodas do carro do Power o Di Francesco já havia forçado a barra terrivelmente na curva anterior estava tão sossegado o Di Francesco também nas últimas provas depois de mandar três para o muro no Texas não tinha espaço gente calma nem dez voltas de corrida ainda são 55 ah Rodrigo Matar all we need is just a little patience ensinava a antiga música vai ser muito tocada hoje no dia dos namorados mas o Di Francesco não ouviu não não ouviu e o colecionador de inimigos ganha mais um depois daqueles todos do Texas entre eles o Elinho agora é o Will Power olha o que vai acontecendo com o campeonato com dois dos principais postulantes e ficou parado aí o carro do Will Power não teve o que fazer o Bico encavalou embaixo das rodas agora morreu o motor se conseguirem botar esse motor em funcionamento já botaram ok pelo menos volta para a prova e não perde volta o Will Power já estava lá atrás mesmo é um prejuízo grande mas talvez recuperado nove voltas de corrida e a terceira confusão a terceira bandeira amarela a segunda envolvendo um dos líderes do campeonato inacreditável e nós vamos ouvir aí o Alex Palom ele estava tentando ganhar a corrida logo na primeira curva diz o Palom já deu uma alfinetada boa no Marco Zé foi surpreso com a quebra da suspensão não, eu estava surpreso com a quebra da suspensão com a quebra da suspensão não, o carro quebrou basicamente o meu compo de equipe me bateu o carro quebrou se você tiver um golpe assim, o carro quebrou então, foi só maluco mas, sim nós podemos jogar esse jogo então, vamos ver ok, vai saber jogar esse jogo na próxima olha o amigo vai saber jogar esse jogo na próxima vai ter troco dentro da equipe fogo amigo e a equipe em questão e a equipe do Chip Ganassi nossa salve-se quem puder dentro da Chip Ganassi o Daniel Balsa dos canais Fórmula End mandando a informação de que o Ericsson disse o seguinte amarela foi por causa do Palom é sério isso? olha, eu sinto muito mas eu tinha a curva ou seja, eu tinha a preferência eu estava mergulhando visão do Marcos Ericsson enquanto o Will Power chega para os boxes classificação de momento o Marcos Ericsson seria de novo líder do campeonato outra mudança com o Pato Ward a 14 pontos dele e o Will Power caindo para o terceiro lugar a 27 pontos do Ericsson que seria o novo líder New Garden com uma ascensão interessante nesse momento ficaria a 39 pontos do Ericsson na condição de líder mas tem muita corrida pela frente ainda mais do jeito que está desenrolando eu estou surpreso que tem gente principalmente que largou de pneu macio que não procurou os boxes ainda para se livrar dos pneus macios que não tem uma diferença tão grande de performance quanto tinha em Detroit por exemplo mas é um pneu inegavelmente inferior ao pneu duro que é o que todo mundo quer utilizar na maior parte possível da prova você vê que nem o Power também optou pela troca apenas pôs o bico de volta é que o Power está de pneu duro exatamente ele regressa a disputa com o pneu duro e volta a pista sem ter tanto prejuízo assim mas olha só Jefferson amigos e amigas em casa quatro bandeiras amarelas na prova do ano passado nessa com menos da metade menos de dez voltas já tivemos três é impressionante é olha o Tom Herrera ameaçou o ir para os boxes e o Felix Rosenquist fez é o Felix Rosenquist está fazendo o movimento que eu achei que mais gente faria que é ir para os boxes estamos aí com quase dez voltas de corrida é esse aí já vem para colocar pneus duros e não tirar mais não deixar mais de usar os duros até o fim da prova mas tem bastante gente se movimentando aí na área de box vamos ver aí a atitude das equipes Reihau ali na frente entra também o Reihau que largou o Reihau que largou de pneus pretos e continua com os pneus pretos a Simona ali atrás entrando também todo mundo tentando jogar com alguma coisa diferente Rinos Viquei nos boxes olha Jefferson tem gente na hashtag oficial da prova culpando o Alex Palou pelo acidente com o Marcus Eriksson nossa não mas aí também não né ah tem gente falando sorry Palou it's all on you esse foi um dos twitters que apareceram na hashtag o grande prêmio de Yocatle o Dalton Kellett Jimmy Johnson muita gente lá do fundão indo para os boxes e os colopos mais que podem aparecer com mais destaque ouvindo os Viquei e especialmente o Felix Rosen que procuraram os boxes nesta bandeira amarela estamos com dez de cinquenta e cinco voltas e por incrível que pareça três bandeiras amarelas até aqui hashtag Indy na cultura Jean Carlos Machado posso pressentir o perigo e o caos pessoal do Anemas a reunião da turma amanhã no escritório do seu chip vai ser uma beleza Cezinha legítima McLaren olhando as outras equipes com uma cara de quem vai se aproveitar da situação André Nascimento três bandeiras amarelas em menos de dez voltas essa corrida está uma granada sem pino o Douglas Carvalho pergunta qual o recorde de bandeiras amarelas nessa pista com certeza vai ser batido enquanto o Will Power volta para os boxes e o Will Power agora sim optando pela troca de pneus colocando os pneus macios o Will Power também já jogando com a estratégia depois que foi parar lá atrás em função da traulitada que tomou o Devlin de Francesco que volta a ser o Devlin de Fran Trace pelo menos na hora de aprontar na hora de acelerar não tem nada de Paul Trace porque o Paul Trace acelerava muito e o de Francesco bom deixa pra lá é recorde de bandeiras amarelas o pessoal perguntou aqui na hashtag foram seis bandeiras amarelas em 2006 2001 e 1995 foram as provas com mais bandeiras amarelas na história de Road America já estamos com metade desse número sendo atingido com apenas dez voltas de corrida até aqui e vamos ter a relargada na próxima passagem luzes apagadas do Pescar Alexander Ross é o líder até aqui o Grásco o Will e Joseph o guarda e o Marcos Ellings o roubo do lojão o pato orden contra o reto ao olho no torpedo da Califórnia o show tem que continuar bandeira verde mas aí começa a prova o Alexander Ross dá uma estilingada pra fugir do restante do pelotão também ali atrás vem com ele o Joseph Newgarden pato tentando o ataque pra cima do Grosje um pouquinho mais atrás vem o Walton Herta também e o toque ali atrás se vão com a janela com o Scott McLaughlin Callum Weiland comboiando o Scott Nixon vamos ver o Elinho lá atrás tentando se livrar aí da turma perigosa da turma da granada sem pinta do pelotão de Francesco continua tentando aprontar vai pra cima agora de Christian Lundgaard com o Dickson aqui pra cima do Pageno lado a lado essa é a priada da curva 5 e talvez o principal ponto de ultrapassagem da pista o Walton Herta por fora para cima do quarto fecha a porta e o Pageno batendo rodas com o Dickson ali atrás e quase a batida quase a batida e de novo seria fogo amigo porque era um duelo da Dale Coyne de Takuma Sato que quase deu no David Malucas que começo de prova impressionante um quinto de corrida 20% de corrida e tudo isso já aconteceu neste grande prêmio de Alcarplake Takuma Sato que largou em 19º lugar e ocupa a 12ª colocação nesse momento de corrida uma grande ascensão também do Takuma Sato neste começo de prova se aproveitando de alguns problemas dos adversários enquanto o Pageno vai a caça do Pato War escapou um pouquinho o Pato e parte para cima agora do Romano no Jean o Pato e golpe os melhores na pista com pneus duros stop and go para Devlin DeFrantesco por contato evitável é o stop and go mesmo não adianta só você passar por dentro do pit lane tem que parar o carro e efetivamente você perde um pouquinho mais de tempo e você vê que na Fórmula Indy é difícil de você ter punições ainda mais por lances na pista mas o Devlin DeFrantesco pede para levar é um negócio impressionante pela reincidência né Jefferson a gente sabe que ele é um piloto que tem um histórico já nesse campeonato então não tem muito atenuante não 12 voltas completadas faz aí a parada evidentemente que não pode haver nenhum tipo de trabalho no carro e vai retornando dentro da velocidade limite nos pits com o Devlin DeFrantesco posse lá na frente tem 7 décimos de vantagem em cima do Joseph Rio Garden aí Scott Dixon o Pageno fecha a porta o Dixon tenta de qualquer maneira se livrar do piloto francês o Pageno fazendo um bom trabalho até aqui no fim de semana aliás os carros do Andretti a Andretti tendo um bom desempenho por enquanto no fim de semana lembrando que o Simon Pageno corre pela equipe Maior Tien que tem este suporte aí do pessoal da Andretti agora a curva do carrossel olha que espetáculo você passando pelo circuito de Road America a próxima curva era mais espetacular ainda mas não teve jeito vamos tentar traseira de volta pelo jeito o carro do Alex falou eu até fiquei surpreso com essa quebra de suspensão porque o carro é robusto e resistente como o da Fórmula Indy mas ele se parece que precisa cair uma bomba atômica no carro para que aconteça alguma coisa principalmente depois da quebra depois daquele lance do Ericsson decolando na traseira do borda e vencendo a prova do ano passado mas realmente deu B.O. aí no chassi da Lara do Alex Palon talvez volte à prova mas para tentar avançar algumas posições e ganhar um ou outro ponto aqui e ali conforme os abandonos acontecerem aí está o quinto colocado da prova o som e a fúria do motor Chevrolet de fato ou não? o cara o cara realmente vai retornando para o carro e vai colocar o Palon na pista imagina se ele se encontra com o Marcos Erikson na construção de retalho da tarde coisa deliciosa que seria você sabe o que eu estava pensando gente, será que o Palou cruza com o piloto do carro número 8 na prova e decide dar o troco é amigos tudo pode acontecer, inclusive nada mas eu espero que realmente o Palou se porte como um esportista nessa prova aqui a hipótese de não acontecer nada eu acho que está quase descartada já aconteceu coisa demais mas pelo amor de Deus, não é também esperar que o piloto dê o troco no outro não, 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 imagina isso certamente ou muito provavelmente é algo que não acontecerá se não o Chico Caná se aperta com o botão de autodestruição dos seus carros na pista lá dos boxes carona com o líder da prova Alexander Rossi o lugar que chega o lugar que se aproxima, Marcos Erikson depois o Grosjean já não consegue ter contato com os três primeiros colocados e aí o Pato Warp cresce mas não vem conseguindo fazer a manobra de ultrapassagem para cima do Romain Grosjean 4 décimos apenas a diferença de Alexander Rossi para Joseph Newgarden Newgarden que corre por 1 milhão de dólares é match point para o Joseph Newgarden neste domingo em Alcatlake a quantidade de motorhomes que tem inclusive na reta principal que geralmente nos autódromos é um setor destinados à arquibancada em Alcatlake tem um pequeno setor para arquibancadas e realmente o pessoal acampo o pessoal vem de motorhoma o pessoal se diverte passa o fim de semana com muitos eventos com muitas atrações lá do esquerdo da sua imagem também uma porção de motorhomes todo mundo acampado curtindo esse circuito maravilhoso de 6.514 metros ali um trecho com arquibancadas que são poucas de forma geral na pista trecho das curvas 6 e 7 tem um cartódromo muito legal também chamado motorplex uma pista de kart com mais de mil metros de extensão que é bastante utilizada aliás é um circuito com muita utilização são 500 eventos por ano entre provas de carros clássicos motos endurance nascar indie escolas de pilotagem é o cartlei que estima que recebe 800 mil visitantes por ano um impacto de 100 milhões de dólares na economia local vamos com o Rossi essa é a curva Kim controla no acelerador e vai agora acima de 300 na freada para a curva do Canadá reduz freia beleza tranquilo depois de uma curva quase em pé embaixo de saída cega essa é a curva do Mimo Guidley onde ele bateu em 2001 que a gente viu no começo da transmissão traz para a curva 14 freada segunda marcha e aí essa reta gigantesca 1342 metros que você sobe e desce faz a primeira curva em quarta marcha é um negócio espetacular essa pista de Elkhart Lake ela é daquelas que dá muito prazer de ver corrida de qualquer categoria tem sempre prova boa é difícil ter corrida ruim em Roda América e sobre aquele acidente do Mimo Guidley eu lembro na época ter assistido fiquei impressionado com a destruição daquele carro da ganasse impressionado o carro partiu ao meio prova tumultuadíssima aquela de 2001 vamos pela reta aposta freada até a curva 5 onde está o Alexander Rossi imagens do que aconteceu mais cedo a prova da Indy Lights nesse trecho aí olha o que acontece o carro do Christian Bogle pegou em uma zebra do circuito exatamente na tomada da curva 5 levantou e foi necessária a substituição de uma porção enorme de grade a corrida acabou inclusive com 10 voltas terminou em bandeira vermelha exatamente porque se não poderia implicar num atraso na programação da Indy lá na frente Jefferson o Rossi abre 6 décimos de vantagem para o New Garden no complemento na volta eles tem quase 2 segundos e meio já para o Marcus Eriksson aliás mais 2 segundos e meio e o Grosjano um bom quarto lugar nesse momento olha a previsão aqui pela NTT patrocinadora da Fórmula Indy de que o Rossi vai fazer a sua parada aí na volta de número 18 daqui a 3 giros portanto e o Pato World segundo o portal Pato World Brasil na hashtag Indy da Cultura diz que precisa de um acerto de asa carro saindo de frente que era exatamente uma coisa que o Elinho tinha dificuldades o Mauro Carvalho está aqui a gente estava falando de Vendetta falou o Ericsson olha o que o Will Power falou espere até eu ver o De Francesco espere até eu ver esse cara e já foram para os boxes 3 voltas antes do previsto Rossi e New Garden o Diabo Loiro Marcos Eriksson é o novo líder Colton Herta ali atrás que largou de pneus pretos vai também Scott McLaughlin também nos boxes 45 milhas por hora é o limite de velocidade nos pits briga pela liderança dos boxes Rossi, New Garden e André de Contrapenski vamos acompanhar mas pelo amor de Deus também esperar que o piloto deu um troco no outro não, 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 não imagina assim não imagina isso certamente ou muito provavelmente é algo que não acontecerá senão o Chip Ganassi aperta um botão de autodestruição dos seus carros na pista lá dos boxes carona com o líder da prova Alexander Rossi New Garden que corre por um milhão de dólares é match point para o Joseph New Garden neste domingo em Alcatlake a quantidade de motorhomes que tem inclusive na reta principal que geralmente nos autódromos é um setor destinados a arquibancada em Alcatlake tem um pequeno setor para arquibancadas e realmente o pessoal acampo o pessoal vem de motorhomes o pessoal se diverte passa o fim de semana com muitos eventos com muitas atrações lá do esquerdo da sua imagem também uma porção de motorhomes todo mundo acampado curtindo esse circuito maravilhoso de 6.514 metros ali um trecho com arquibancadas que são poucas de forma geral na pista trecho das curvas 6 e 7 tem um cartódromo muito legal também chamado Motorplex uma pista de kart com mais de mil metros de extensão que é bastante utilizada aliás é um circuito com muita utilização são 500 eventos por ano entre provas de carros clássicos motos Endurance NASCAR Indy Escolas de Pilotagem é o Cartley que estima que recebe 800 mil visitantes por ano um impacto de 100 milhões de dólares na economia local vamos com o Rossi essa é a curva essa é a curva King controla no acelerador e vai agora acima de 300 na freada para a curva do Canadá que é duas freia beleza tranquilo depois uma curva quase em pé embaixo de saída cega essa é a curva do Mimo Guidley onde ele bateu em 2001 que a gente viu no começo da transmissão traz para a curva 14 freada segunda marcha e aí essa reta gigantesca 1.342 metros que você sobe e desce faz a primeira curva em quarta marcha essa pista de Elkart Lake ela é daquelas que dá muito prazer de ver corrida de qualquer categoria tem sempre prova boa é difícil ter corrida ruim em Roda América e sobre aquele acidente do Mimo Guidley eu lembro na época ter assistido fiquei impressionado com a destruição daquele carro da ganasse impressionado o carro partiu ao meio prova tumultuadíssima aquela de 2001 vamos pela reta a costa freada até a curva 5 onde está o Alexander o Alexander Rossi imagens do que aconteceu mais cedo a prova da Indy Lights nesse trecho aí olha o que acontece o carro do Christian Bogle pegou em uma zebra do circuito exatamente na tomada da curva 5 levantou e foi necessária a substituição de uma porção enorme de grade a corrida acabou inclusive com 10 voltas já terminou em bandeira vermelha exatamente porque se não poderia implicar num atraso na programação da Indy lá na frente Jefferson o Rossi abre 6 décimos de vantagem para o New Garden no complemento na volta eles tem quase 2 segundos e meio já para o Marcus Eriksson aliás mais de 2 segundos e meio e o Grosjano um bom quarto lugar nesse momento olha a previsão aqui pela NTT patrocinadora da Fórmula Indy de que o Rossi vai fazer a sua parada aí na volta de número 18 daqui a 3 giros portanto e o Pato World segundo o portal Pato World Brasil a hashtag Indy na cultura diz que precisa de um acerto de asa carro saindo de frente que era exatamente uma coisa que o Elinho tinha dificuldades o Mauro Carvalho está aqui a gente estava falando de vendeta falou o Eriksson olha o que o Will Power falou espere até eu ver o De Francesco espere até eu ver esse cara e já foram para os boxes 3 voltas antes do previsto Rossi e Newgarden o diabo loiro Marcus Eriksson é o novo líder Colton Herta ali atrás que largou de pneus pretos vai também Scott McLaughlin também nos boxes 45 milhas por hora é o limite de velocidade dos pits briga pela liderança dos boxes Rossi e Newgarden e André de Contrapens que vamos acompanhar e vai dar Joseph Newgarden deu o pês que em cima da André e Joseph Newgarden ganha a posição do Rossi nos boxes os dois voltando de pneus duros os dois já cumprindo a exigência do regulamento de uso dos pneus e o Alexander Rossi vai ter o de remar vai ter o de correr atrás do prejuízo na pista Rodrigo Matar na hora do mano a mano nos boxes deu o Penske a hora do vamos ver outra vez Andretti deu uma mancada impressionante como Andretti tem uma uma missão difícil para todos os pilotos complicar a vida de todos eles já no treino classificatório prejudicaram demais o Romagrojan também o Romagrojan trocou full pistola com a equipe por conta de um erro de estratégia e agora na corrida Alexander Rossi certamente não vai ficar muito feliz com o que acaba de acontecer com ele hashtag Indy na cultura a galera está ligada em tudo que está rolando no Twitter no rádio no aplicativo e claro na nossa transmissão aí está o líder Marcos Eriksson que praticamente não usou o push to pass até aqui o Rossi já usou 41 segundos e o New Garden 36 Eriksson e o Grosjean uma abordagem mais conservadora Eriksson nos boxes agora Grosjean vem também vamos ver o Pato vem o Pato também para os boxes Simão Pageno pode ser o novo líder vamos ver se aponta não vem para os boxes também o Pageno vem o Dixon David Malucas ali atrás me parece que foi para os pits também pessoal de pneus duros que talvez fique um pouco mais na pista vamos ver o Elinho vamos ver qual o procedimento da equipe Meyerchenk com o Hélio Castro Neves Marcos Eriksson chega nos boxes também o Grosjean mas um pouco mais demorada ali do Pato o Ordo Eriksson 7 segundos e meio Pato 6.7 impossível tudo bem Marcos Eriksson volta na frente do Rossi mas atrasa o New Garden e o Grosjean volta imediatamente a frente do Rossi fogo amigo aí também por fora passadão de Alexander Rossi passadão de Alexander Rossi o Grosjean vinha mais lento mas espremeu o Rossi que disse tchau o Benson vou-me embora eu preciso ganhar a prova Rodrigo Matara acho que foi aquela ultrapassagem que o Rossi falou é por aqui que eu vou só tinha um espaço colocou por fora que passadão em cima do Roma Grosjean nas paradas Andretti derruba o Alexander Rossi cai de primeiro para terceiro New Garden e com a Pens que é virtualmente o novo líder e Marcos Eriksson com a Chico Canassi ganha a posição também do Rossi virtualmente seria o segundo colocado eles estão a partir do décimo segundo lugar todos os que estão na frente ou pararam em janelas alternativas ou ainda não fizeram seu primeiro pit stop ele perdeu um pouquinho de tempo porque o Scott McLaughlin da Pens que veja só estava entrando logo à sua frente então não foi tão uma derrubada e já passou pelo Marcos Eriksson já passou pelo Marcos Eriksson enquanto a gente viu o replay segura que lá vem o Alexander Rossi está possuído o Alexander Rossi em Alcarteik para quebrar um jejum de três anos é realmente o Alexander Rossi está vindo aí virado no girar nessa corrida vamos ver se ele confirma esse momento dele na prova a diferença de mais de três segundos do Newgarden para o Rossi que vem imediatamente atrás já abre agora o Newgarden que corre por um milhão de dólares lembrando desse prêmio de um milhão de dólares se alguém conquistá-lo o Newgarden é o único hoje em condições de sustentabilha só que rendeu no box ali atrás Jack Harvey também Christian Lund Gardelinho entrando vamos ver aí o pit stop de Hélio Castanetti que se já parte para os pneus macios como fez o Lund já está ajuste na asa dianteira Jack Harvey ali atrás também voltando carros da equipe Heihau com muitas dificuldades nessa temporada o Grand Heihau que é o herdeiro da equipe até dizia a gente simplesmente não tem gente o suficiente para operar três carros perderam pessoas importantes alguém volta por ali atrás do sato como Tom German por exemplo que era de ator técnico da equipe foi para o departamento de confecção da Toyota nos Estados Unidos e vamos ver essa disputa por posição dessa turma que volta de pneu frio ali atrás mudança da classificação exatamente o que eu iria comentar Colton Herta que vai para cima do Grosjean bota de lado posto pés quase tocam rodas nossa senhora alerta vermelho e Colton Herta faz uma ultrapassagem fenomenal para cima do Roma Grosjean eu diria que foi vilipendiado o Roma Grosjean tomando esse passão por fora do Herta tomou mais outro ficou falando sozinho o Roma Grosjean levou um do Rossi e agora do Colton Herta no próximo pode pedir música o Jefferson e olha que dividir curva com o Grosjean geralmente é você dar um abraço num cactus mas o Rossi e o Colton Herta não tomaram conhecimento e vamos ver aí o lance da ultrapassagem Marcos Eriksson deu uma errou errou carpiou um lote o Marcos Eriksson e aí o Rossi disse tchau e Benson foi simbora enquanto que esses pilotos que já foram para os boxes estão abrindo caminho o New Garden já se livrou da Tati Calderon que parou lá no começo da prova vem na oitava posição a Tati Calderon e a Simona De Silvestre no sexto lugar sétimo agora porque também é superada pelo New Garden é circunstancial pelas estratégias mas que maravilha ter esse momento aí da mulherada na Fórmula Índia acelerando curtindo alguns momentos andando lá na frente o Jefferson sabe essa piada do pit de música que eu acabei de falar o Devlin De Francesco foi penalizado pela segunda vez na corrida mas o que acontece excesso de velocidade no pit lane não pelo amor de Deus que situação meu Deus do céu que situação para o Devlin De Francesco e segura que lá vem o Colton Herta já está montado na garupa do diabo loiro Marcos Eriksson o Colton Herta está naqueles dias dele quando o Colton Herta está inspirado alguma coisa vai acontecer na prova pode não ser exatamente uma coisa positiva inclusive para ele mas o que acontece acontece olha o que cresce para cima do Eriksson é aí mesmo é aí mesmo Eriksson dá ao lado de fora não teve espaço para colocar de lado o Colton Herta o baterista mais veloz do planeta escapa de trazer ameaça na curva seguinte não foi ainda Marcos Eriksson se mantém à frente vale a nona colocação do momento dessa briga o contorno do carrossel que é uma curva que muda muito de aderência o carrossel mais adiante essa é a curva número 7 exatamente ao lado da área do cartódromo do Motorplex de Road America eles tem a Tatiana Calderon à frente a Tatiana ainda não parou e a Tatiana Calderon fez um pit stop lá no comecinho da corrida mas vai numa tática completamente alternativa nove voltas desde o pit stop dela aí está o trecho de Kettle Bottoms não é bem uma reta é um trecho sinuoso mas é um trecho de ângulo aberto de altíssima velocidade trecho mais veloz do circuito velocidades acima dos 300 km por hora Jimmy Johnson a frente do New Garden é retardatário o Dalton Kellett ali atrás não é é o quinto colocado o Dalton Kellett também numa tática diferente e este é Felix Rosenquist parou cedo o Rosenquist 19 voltas 20 agora ele parou na volta de número 9 corre numa janela alternativa o Rosenquist não precisa mais usar pneu macio tentando fazer uma coisa diferente o piloto sueco que corre pelo seu emprego neste carro número 7 da McLaren olha o 3 lado a lado Grosjean Pato Ward nossa senhora Pato tenta o mergulho por dentro os dois se livrando ali da Tatiana Calderon no ritmo que está a coisa a gente vai superar as 194 ultrapassagens do ano passado sem nem fazer tanta força assim matar pois é o ritmo da corrida é alucinante lembrando que o Rosenquist que está curtindo essa primeira posição não esteve presente no GP de Rua da América foi substituído pelo Kevin Magnussen no ano passado exatamente ele que venceu uma das rodadas duplas em 2020 volta ao Hertha passa ali pela Simona de Silvestre aliás a Simona bastante frustrada com o seu desempenho sentindo dores no pescoço sete anos sem andar de forma em circuito misto e o Ed Carpenter que é o cara que providencia o maquinário o equipamento dizendo não nós que não estamos entregando o equipamento a altura dando a maior força para a Simona de Silvestre que é ultrapassada agora também pelo Romain Grosjean a Simona fez a parada dela a dez voltas está na mesma tática do Rose do Ray Hall que é o segundo colocado e do Rinos Viquei que era o terceiro acaba de ser superado pelo Joseph Newgarden o Newgarden com um ritmo muito forte vai abrindo o caminho lá na frente isso está fazendo muita diferença Pato passando também pela Simona naquela parte do Kim aquela pequena dobra os caras nem tem coragem de chamar de curva porque o ângulo é tão aberto você só controla um pouco no pedal do acelerador que eles chamam de dobra e o Newgarden com o pneu preto pneu novo de poucas voltas ele está virando três segundos mais rápido que todo mundo que está na frente dele e tem também porque tem trânsito o Newgarden se livra com facilidade não é o mesmo que essa turma aí Rossi agora para cima do Dalton Kellett vale a quinta colocação Dalton Kellett está em quinto lugar numa tática alternativa e ali atrás Marcos Erikson e chega de novo o Colton Herta para cima do diabo loiro mais à frente Jimmy Johnson esse sim retardatário depois de ter tomado aquela espremida da Tati Calderon no começo da prova aqui o Erikson faz a ultrapassagem também para cima do Kellett o Colton Herta tenta não perder tempo logo atrás vem o Grosjei depois trazendo com ele para a Tobor diferença do Newgarden para o Rossi de seis segundos nesse momento os dois quinteses são os que brigam pela vitória Rossi se livra aí do Jimmy Johnson ainda não agora sim o Colton Herta ali atrás também fazendo a ultrapassa passagem mas ele tentou aproveitar e fazer um gol para cima do Marcos Erikson mas não deu contando essa loucura o Marcos Erikson seria o líder do campeonato no momento dezesseis pontos à frente do Pato Lord e dezoito à frente do Will Power que foi lá para trás e não apareceu de novo olha o Pato para cima do Grosjean botou de lado Grosjean é o empata a roda da prova mas se livra também do Dalton Kennedy o Pato fica encalacrado ali atrás depois da ponte a curva do carrossel é um ponto complicadíssimo para você tentar uma ultrapassagem não tem como uma curva que muda muito de nível de aderência ao longo dela alguns pilotos até recomendavam você tem que ficar por dentro nessa curva aqui a dobra que eu falava alivia no acelerador e vai-se embora você vê que ali atrás tem um trecho de asfalto porque nas provas de moto em World America não usam essa curva fazem um S muito mais lento exatamente porque é um trecho perigoso de altíssima velocidade 21 voltas completadas Colton Hertha ficou preso atrás do Rinos Viquei agora apenas dois pilotos na tática alternativa que vão à frente do pessoal que o troca da estratégia tradicional se livra agora sim o Colton do holandês Rinos Viquei lá atrás o Pato se livrando do Jimmy Johnson trazendo com ele o Scott McLaughlin deixa eu ver aqui o Hélio Castro Neves aparecendo na 22ª colocação o Hélio Castro Neves que nesse momento utiliza ainda pneus pretos ainda não partiu para o uso obrigatório do outro tipo pneu no caso dele o pneu macio e o Grand Ray Hall perdendo 3 segundos nessa volta em relação ao José Filgado não tem um bom ritmo não faz um grande trabalho o Pagenor o Pagenor saindo da pista exatamente olha que escapada e evitou o acidente com o Agenor impressionante vamos ver o outro andor olha como é que ele perdeu o carro exatamente naquela curva que é a dobra ela não é uma curva muito angulada você só segura no acelerador mas deixou escapulir o carro impressionante que não tenha batido olha não passava nada entre a roda entre a roda dianteira do lado esquerdo e o muro viu nada Battleworld faz a ultrapassagem também pra cima do Rhinos VK hashtag índio na cultura per play observando que o Rio Gardner abre mais de 7 segundos com relação ao Rossi exatamente isso o Rossi está aí visão da cambron board no contorno do carrossel agora você só alivia o acelerador vai pé trancado Battleworld trecho mais veloz do circuito curta quase pé embaixo e saída cega cortaram a imagem foi pro Rouser fez aquela curva sensacional eles ainda não mostraram olha o Neil Gardner se livra também do Ray Hall impossível Joseph Neil Gardner vamos ter um novo milionário neste dia dia dos namorados Rodrigo Matar pelo que não é dia dos namorados nos Estados Unidos é só no Brasil é mas um milhão de dólares o Ale caia bem nessa altura do campeonato em qualquer data dia dos namorados aniversário finado sempre vai muito bem principalmente aniversário você já pensou em ganhar um milhão de dólares de presente tá louco né Jefferson impressionante uma curiosidade olha como o Rossi tira o pé esse pneu dele já tá no bagaço é mas ele tá tirando o pé pra economia de combustível também que é uma coisa que o companheiro dele o Battleworld dizia que é péssimo você tem que ficar economizando combustível num circuito como o Road America se perde muita velocidade principalmente em reta e todo mundo passa por você ele tira o pé muito antes da curva então antecipando a frenagem dá pra perceber nitidamente ele nem antecipa a frenagem ele deixa o carro rolar vamos ver aí no carrossel com toda a suavidade agora na dobra é realmente uma tocada pensando em economia de combustível do sueco Felix Rosenkrist que é o líder quando vamos atingindo vamos nos aproximando da metade da corrida é e é sobre isso que os colegas da TV americana estavam falando porque ele tá querendo chegar no número certinho pra poder fazer a parada sem ter algum tipo de problema mas o Joseph Ilgada tá vindo tão rápido que a questão de tempo essa ultrapassagem vai levar o piloto da Pense que é a liderança da corrida mas olha foi uma boa manobra da McLaren porque esta segunda janela seria entre as voltas 23 e 28 você pensando num período mais largo de janelas então se o Rosenkrist para ali pela volta 25 depois faz o seu último pitch em torno da volta 40 ele está na jogada ele estava brigando aí pela décima colocação e agora tá brigando pela vitória então bola dentro da McLaren e bola dentro da Reihau que não anda mas acertou na tática colocando o filho de Bob Reihau também na terceira colocação e essa turma do Rossi pra trás que corra atrás do prejuízo porque eles estão na tática tradicional vão acabar parando junto do Rosenkrist do Reihau e do Newgarden que está na mesma tática deles mas já estão muito atrás o Rossi está 8 segundos atrás do líder eles perderam muito tempo negociando com aqueles carros mais lentos como os carros da equipe Ford que estavam numa tática diferente é, ficaram se estapeando e agora estão tomando uma luneta do Joseph Newgarden principalmente agora sobre o Félix Rosenkrist de fato o estrategista da McLaren acertou na mosca aí com o piloto sueco e o Grand Reihau é aquela coisa largou na 22ª posição outra vez depois do desastre de Detroit ele deve ter pensado assim duas vezes de novo não então nessa corrida as coisas estão funcionando para o herdeiro do Bob Reihau aí está Calum Eilat que está no dilema matéria publicada hoje do site da pista do nosso querido amigo César Julago matéria assinada pelo Daniel Balsa dizendo que o Eilat está no dilema entre voltar para a Ferrari onde poderia fazer parte dos pontos da Ferrari dentro da Fórmula 1 numa equipe satélite como a Haas por exemplo ou mesmo fazer parte do programa da Ferrari em Le Mans que começa na próxima temporada ou o Eilat poderia ficar na Índia Rumpus tenta manter o Calum Eilat e ampliar a sua operação para dois carros na temporada de 2023 é um dos grandes players do mercado e talentoso britânico de 23 anos o nome dele está sendo muito falado para esse programa da Hypercar da Ferrari para o EEC 2023 ele e Antônio Giovinazzi que são linkados a Ferrari devem ser pilotos da equipe podem ser pilotos da equipe no próximo ano e ele passou o VK é olha o que dança o carro do VK ali na frente está sem aderência também o holandês Rinos VK que continua ele está na mesma tática dos líderes mas para ele não funcionou também não tem um grande desempenho não tem um grande desempenho o Rinos VK e aí está o novato do ano até aqui o Christian Lundgaard um bom trabalho da equipe Rei Hall dentro das condições da temporada porque vem decepcionando já desde o ano passado a Rei Hall mas especialmente na atual temporada conseguindo um desempenho bem mais honesto nesse fim de semana malucas brigando por posição com o Hélio Castro Neves o Aninho que diz que estranhou muito fazia 5 anos que não andava de Fórmula End em Elkhart Lake e a linha de pilotagem os pneus são muito diferentes dos protótipos que ele pilotou nos últimos anos pela IMSA o Campeonato de Endurance de Carros Esportes nos Estados Unidos fez um progresso no segundo treino livre usou a receita de acerto do Alexander Rossi mas na classificação o carro saia muito de frente eles tinham aquela expectativa de andar com menos pressão aerodinâmica mas mudaram o acerto também construtiu o efeito esperado pelo Hélio Castro Neves e pela equipe Mayer Tienk enquanto o New Garden vai para cima do Felix Rosenquist e a palavra que o Hélio usou para definir o treino dele foi caótica foi caótico na opinião cadê o Will Power hein Almatar desapareceu foi esquecido até pela transmissão vigésima segunda posição para o Will Power e agora as amarelas não aparecem mais precisaria de uma amarela e num momento bem apropriado o Will Power vigésimo primeiro ganhou uma posição nesse momento para conseguir aspirar alguma coisa Rosenquist nos boxes atingiu o número que precisava pit stop para Rosenquist na volta de número 25 ele faz 15 voltas até o giro de número 40 depois 15 até a quadriculada e está na jogada é oficialmente candidato a vitória o sueco Felix Rosenquist o pit stop não foi bom 10 segundos de pit stop para o Felix Rosenquist aí assim vira candidato no máximo ao pódio ele já se livrou do pneu vermelho é exatamente foi no primeiro extint ainda ele não precisa mais mas ele e o Reyhal entraram numa briga por um lugar entre os 5 primeiros colocados do campeonato e pinta como favoritar sua vitória nesse momento e se aí Joseph Newgarden o único homem a conquistar mais de uma vitória na atual temporada uma temporada montanha-russa do Joseph Newgarden ou ele vence aparece nas cabeças semana passada não venceu mas largou na pole foi quarto foi muito bem ele chega lá em bagagésimo é impressionante é calça de veludo ou tudo de fora para Joseph Newgarden em 2022 na Fórmula End pois é essa falta de irregularidade essa falta de constância às vezes assusta mas ele é um piloto que quando está nos melhores dias dele sai de baixo é um pilotaço não é à toa que já foi campeão da categoria é engraçado né porque nesse ano o Will Power que sempre era o piloto espuleta da Penske está extremamente irregular enquanto que o Newgarden que sempre foi um piloto mais contido de mais regularidade de mais constância nas primeiras colocações está vivendo esses altos e baixos às vezes é reflexo de algumas mudanças o Newgarden trocou de engenheiro por exemplo nessa temporada o Gavin Ward que era um especialista em eletrônica que trabalhou na Fórmula 1 com a Red Bull ele foi para um cargo na equipe McLaren da Fórmula End e o Newgarden trabalhando com o novo engenheiro o Eric Weistley já esteve com ele nas suas duas vitórias do campeonato hashtag Indy na cultura a Carol Polita diz que a Indy mora no coração dela mas acha que o Callum Aylot vai voltar para a Europa Felipe Padilhas está com o enteado William na casa dos Araújo Pereira mandando um feliz dia dos namorados para a esposa Silda o amor está no ar e a loucura também pelo menos lá em Road America uma prova agitadíssima até agora nem parece com o Newgarden liderando tocando um binóculo no segundo colocado que estamos curtindo a mesma prova das primeiras 10 voltas mataram mas essa diferença está diminuindo o Rossi já não está 8 segundos atrás já está menos de 6 então é bem factível que o Rossi ainda tenha condição de lutar por essa vitória aí e o Eriksson não está muito longe também não é o Eriksson está na cola aí do Alexander Rossi um segundo e meio apenas a diferença entre Marcos Eriksson e Rossi Eriksson que assumiria a liderança do campeonato com os resultados de momento teríamos outra mudança de liderança do campeonato enquanto a gente revê o Eriksson dividindo curva com o Palou o Palou quebrando a suspensão e ficando fora da prova ainda no começo da disputa aí está o Will Power ressurge na transmissão o australiano Will Power que vai dando adeus à liderança do campeonato depois do esbarrão que tomou do Devlin de Francesco e vai para os boxes de novo de Francesco tinha um pitstop associado ao Palou também do lado esquerdo da geração de caracteres você vê o replay em cima e é freada da curva do Canadá tem uma lunda que essa curva se chama a curva do Canadá porque em 1955 quando foi inaugurado o circuito de Road America alguns escoteiros teriam sido chamados para fazer uma limpeza nas arquivancadas naquele ponto e o Will Power sendo chamado dos boxes para a Penske para terminar a história enquanto o Power vai para os pits e os escoteiros encontraram lá só latas de cerveja e canadenses e também maços de cigarro canadenses eram o que tinha no lixo que eles foram recolher por lá reza a lenda que é por isso que a curva 12 de Road America se chama curva do Canadá nós já estamos com a janela do segundo pitstop rolando Will Power lá atrás malucas Battle War também já fez a sua parada equipe Andretti aqui preparada para Colton Herta vamos ver quando os líderes procuram os pits para fazer a sua parada segundo ciclo de pitstops em andamento do grande prêmio de Alcatlake metade da prova atingida até agora você está na TV Cultura você está conosco pela hashtag Indy na Cultura 5 segundos e meio a vantagem de New Garden para Rossi diminui mas nem tanto assim Rodrigo Matar pois é vamos aí para a reta final da corrida uma corrida que começou caótica vamos ver se o New Garden vem para a pit vem agora e o New Garden 28 voltas completadas vamos ver se o Rossi se mantém na pista o Battle World comentava a imprensa americana que essa é uma pista em que o ideal é você fazer o overcut ou seja você ficar mais que o adversário na pista se você tiver um bom ritmo o New Garden vinha virando aí na casa de 1.49 e o Rossi 1.48 alto pode fazer mais umas 2 3 voltas o Rossi e fazer essa diferença baixar de 5 segundos e meio para algo na casa dos 4 segundos vamos ver o pit do New Garden chegando também o Paul Tom Herta volta a pista o New Garden no último pit aliás a ordem dos pits da Fórmula Indy voltando também o Paul Tom Herta 8 segundos o pit dele o Patoward fazendo agora sim a sua parada os dois se livrando do pneu vermelho é acima dos 8 segundos também o Patoward voltando atrás do Scott McLaughlin perdendo posição nos boxes a equipe McLaren não foram bons pits da McLaren nem com o Rosencrist algumas voltas e nem com o Pato nessa ocasião e o Dixon que também parou numa corrida discretíssima muito discreta a corrida do Dixon uma temporada um tanto quanto discreta do Scott Dixon agora ainda mais para os padrões de Scott Dixon ó seu líder Marcos Eriksson se mantém também na pista Roma Grosjean Lundgaard Calum Eilota e todo mundo na tática em tática alternativa de pit stop aí está o novato Christian Lundgaard do primeiro dinamarquês a disputar as 500 milhas de Indianápolis já não falta tanto Rodrigo Matar faltam apenas 350 dias para a próxima edição das 500 milhas de Indianápolis que bom 28 de maio de 2023 Rossi agora sim vai para os boxes vamos ver o Diabo Loiro também vem para os boxes Marcos Eriksson Romain Grosjean terceiro colocado pode assumir a liderança ou vem para o pit também a imagem cortou 10 pilotos que venceram em World America largando da pole position que é o caso do Rossi 14 pilotos venceram aí em 32 provas em 32 provas largando da primeira fila 6 venceram largando da segunda fila 6 venceram largando da terceira fila aí já são 26 corridas nas outras vezes duas vezes o vencedor largou em sétimo duas vezes em novo uma em décimo e uma em décimo terceiro o Alex Tagliani em 2004 desde 2020 ou desde 2016 retorno da pista ao calendário o Scott Eriksson tem a pior posição de largada de um vencedor ou não no lugar Rossi voltou na frente do Rosenquist que tenta mudar o panorama lado a lado batendo rodas insiste o Rosenquist Rossi se defende por fora alarga a tomada de curva eles vão agora no setor da reta oposta aí tem que usar posto pés para conseguir a ultrapassagem lá na freada da curva 5 serpenteio Rossi quebra o vácuo Rosenquist não desiste não consegue aproximação Alexander Rossi ganha a posição portanto no pit stop do Felix Rosenquist está bem na parada para ir ao pódio Rosenquist mas já fica com chances de vitória um pouco mais comprometidas e a diferença do Rossi para o Newgarden que era de 5 segundos e meio é de 3 segundos e meio Rossi vivíssimo na briga pela vitória e traz a rebota e o sueco da McLaren pois é a tática de parar depois do jogo do Newgarden acabou funcionando portanto nós temos mais um pit stop vamos ver qual vai ser o andamento base de prova do Alexander Rossi vamos na perseguição de Felix Rosenquist ao Alexander Rossi o Magrojan que ficou na pista vai para os boxes Christian Longar vai ser o líder da prova depois está Coma Sato e Hélio Castro Neves uma bandeira amarela agora cairia do céu para o Hélio Castro Neves não perder tanto tempo e tentar voltar aí a disputa em condições mais competitivas para conseguir um bom resultado aliás um grande abraço e um beijo para o seu Hélio e pela dona Sandra os pais do Hélio Castro Neves que assistem cortem pelo filho ligados na cultura lá em Ribeirão Preto Sato e Hélio no pitch Sato e Hélio no pitch Christian Lunga vai ser o líder da prova e depois já temos Neil Gardner em segundo aí cai o Kirkwood que ainda corre com dores na mão depois da batida nos treinos livres lá em Detroit e depois já vai aparecer o Alexander Rossi Grosjean voltando na frente do Scott McLaughlin virtualmente Neil Gardner vai ser o líder Rossi o segundo Rose Chris o terceiro Erikson o quarto Heihau o quinto essa posição é verdadeira do Grand Heihau Colton Herta o sexto Grosjean o sétimo depois McLaughlin empato e Scott Nixon deve fechar o top ten assim que tivermos as posições restabelecidas e faz outra passagem vai para o sétimo lugar que vai se tornar quinto lugar quando o Lunga e o Kyle Kirkwood procurarem os boxes ou o quarto se ele buscar o Marcus Ellison aqui está Scott McLaughlin que corre com as cores do patrocinador da prova vai fazendo um rodízio de cores no seu carro da equipe Penske o neozelandês Scott McLaughlin e aqui está com o Massato dividindo curvas com seu companheiro hoje é o dia da briga caseira da briga doméstica na Fórmula Indy Ganassi Andretti Dale Coyne ninguém tem paz só que pelo menos aí não voou pena ainda nós estamos falando de Takuma Sato pois é está com melhores modos que o Marcus Ellison e o Malucas ali está preparado para dar o bote para tentar dar o troco no Takuma Sato vai para os boxes o Christian Lundgaard circuito de Elkart Lake que tem algumas peculiaridades os retardatários vão para o fim do grid se tivermos uma amarela a 10 voltas do final nos outros circuitos é 15 ou 20 voltas do final se pintar uma amarela realinha os retardatários no fim do pelotão em Elkart Lake a pista é muito longa 6.514 metros então só se a amarela vier a 10 voltas do fim cada parte do treino de classificação é também 2 minutos maior e a parada do Lundga não foi boa quase 9 segundos Rola América Elkart Lake fica a uma hora de Milwaukee e a uma hora também de Green Bay outras duas grandes cidades do estado do Wisconsin Elkart Lake que é o nome da região formada por várias pequenas cidades como Plymouth onde está localizado o circuito a região metropolitana de Milwaukee tem 1 milhão e meio de pessoas que é considerado de certa forma onde fica Elkart Lake é o 40º maior mercado em termos de população nos Estados Unidos e o 37º em termos de audiência televisiva também por essas razões porque não tem Milwaukee no calendário bom uma razão é essa se você colocar Milwaukee agora está ali a uma hora de Road America seriam dois circuitos que competiriam pelo mesmo público então já que está bem estabelecido está garantida pelos próximos anos não se revela quantos anos exatamente o circuito de Road America então tudo bem a Indy prefere garantir que essa prova fique no calendário seja um sucesso do que arriscar colocar uma que poderia ser dividir o público Newgarden volta a ser o líder com o fim do ciclo de paradas colocando volta na Tati Calderon e tem 4.6 de vantagem para o Rossi cresce de novo a vantagem do Joseph Newgarden sobre o Alexander Rossi nenhum deles precisa utilizar mais pneus macios e Newgarden vai acelerando firme e forte para tentar a vitória e tentar o prêmio de 1 milhão de dólares ficaria nesse momento a 24 pontos da liderança do campeonato enquanto o Malucas se livra aí do Dalton Kellett e tenta fazer o mesmo de imediato o Hélio Castro Neves nesse momento o Marcus Erickson abriria 22 pontos de vantagem para o Will Powell e 23 para o Pato Ward 26 para o Joseph Newgarden aí está Tim Sindrick o estrategista de Joseph Newgarden presidente da equipe Penske engraçado agora já muda o panorama o Pato desconta a diferença e cai para 20 pontos a vantagem do Erickson na base do C se acabasse nessas condições olha o detalhe importante a respeito do uso do push to pass o Newgarden tem mais 66 segundos de push to pass o Rossi que está aí usando toda a pista traseirando tentando descontar a diferença tem 61 segundos o Felix Rosenquist que estava economizando combustível e também por isso não podia usar muito para parar na volta que ele precisava tem 178 segundos o Rosenquist que agora é superado pelo Marcos Erickson mas principalmente num cenário de bandeira amarela com todo mundo reagrupado o Rosenquist tem uma tremenda carta na manga para atacar e ainda tentar disputar a vitória na reta final de prova é só que ele vai ter que tomar cuidado com as ativações do push porque são 20 segundos por vez tem que também tosar isso no outro sueco mas ele está muito bem no corrido aí está o Alexander Rossi na última passagem em um 48.5 no lugar em um 48.2 para o Alexander Rossi o Rossi elogiou muito a proposta de pavimentação do circuito comparando com o Watkins Glen e a pista de Barber no Alabama que quando foram repavimentadas ficaram muito mais rápidas vai acontecer uma repavimentação também em Laguna Seca mas aí eu acho que pode ser ruim porque Laguna Seca é uma pista de muita dificuldade para ultrapassar Carlton Herta passando ali embaixo pelo Felix Rosenquist e em Laguna Seca que é o palco da decisão do campeonato da Indy uma das razões de a prova ser emocionante é o alto consumo de pneus as diferenças de desempenho entre quem está com pneu duro e quem está com pneu macio acho que para Laguna Seca pode não proporcionar um efeito muito bom em termos de corrida mas vamos ver o que acontece se livra aí da Tati Caldeirão também o Alexander Rossi 4.1 a diferença 1.48.5 contra 1.48.4 um décimo tirou o Rossi da última passagem com relação ao New Garden agora cai essa vantagem para 3.7 no meio desse giro parece ter perdido um pouco de tempo talvez com um retardatário ou um pequeno erro o líder Joseph New Garden é que o retardatário não foi porque o Débilo De Francesco ainda está longe de ser alcançado pelo New Garden então deve ter sido um pequeno erro para o piloto da Penske ou por outra o Rossi andando muito mais do que o piloto do Tim Penske o som e a fúria da Fórmula End o replay da ultrapassagem do Colton Hertha abrindo o caminho ao quinto colocado o Colton Hertha que seria apenas o décimo no campeonato com resultados de momento que campeonato irregular que faz o Colton Hertha e a equipe Andretti como um todo o piloto mais bem colocado da Andretti nesse momento seria o próprio Rossi por incrível que pareça depois de um começo ruim seria o sexto na classificação Última passagem 48.8 New Garden em 48.3 o Rossi desconta meio segundo o Grosjean para cima do Ray Hall ali atrás briga pelo sexto lugar prova discreta também do Pato Ward que pelo que bem me lembro não teve uma grande atuação em Road America no ano passado e não vai tendo um grande desempenho também na prova deste ano o Olsenquist também não teve um carro tão rápido ao longo do fim de semana mas realmente a McLaren deu uma bola muito dentro na estratégia de corrida aí o Ray Hall com o Grosjean Grosjean bota por dentro e vai-se embora tchau e benção assume a sexta colocação o Roma Grosjean eu pensei principalmente depois do pódio de Long Beach que o Grosjean poderia vir ainda mais forte na briga pela sua primeira vitória não foi pra tanto ainda até o momento mas faz um bom campeonato tem um bom desempenho desde que chegou a Fórmula Indy o francês nascido em Genebra Roma Grosjean é, setuando a Indy 500 onde teve aquele acidente e algumas outras provas pontuais onde a estratégia não funcionou mas o campeonato do Grosjean é ok eu diria acho que na The Recall até ele conseguiu fazer coisas muito mais impressionantes pelo equipamento que possuía e tá talvez devendo um pouco porque é Andretti né mas a equipe como um todo ela não tá acertando muito nesse ano o circuito de Road America que já teve sete vitórias brasileiras três de Emerson Fittipaldi um dos maiores vencedores da pista duas do Bruno Junqueira uma de Christian Fittipaldi uma do Cristiano da Mata Belinho já venceu Nainse ao lado de Rick Taylor fez uma pole aí na Fórmula Indy foi o terceiro colocado em 2017 olha como muda o som quando esparrama da pista é aquela irregularidade 296 297 agora nos trechos mais impressionante cor veloz segundo rodamento o blog da Indy na hashtag Indy na cultura colocou alguns dólares aí do Joseph Newgarden que coisa o Dallembert Santos o Rossi leva quanto se ganhar bom não tem uma premiação especial para o Rossi a gente tá falando em um milhão de dólares para o Joseph Newgarden porque o primeiro piloto da temporada que vencer caso alguém consiga claro uma prova em misto uma prova em circuito de rua e uma prova em circuito oval leva um milhão de dólares metade para o piloto aí ele se acerta com a equipe para fazer a divisão e metade para uma instituição de caridade a ser escolhida pelo piloto o nosso querido Joseph Newgarden vai doar para uma instituição de Nashville que é a terra natal do bicampeão da equipe Pinsky 150 dólares para quatro dias de eventos em Road America o valor do ingresso 70 dólares para assistir apenas ao domingo se você pensar em um dólar como uma unidade monetária não fazer uma tradução uma compensação de 1 para 5 do dólar para o real é preço de banana para você assistir uma prova em Road America as corridas aí começaram ao redor do lago Elkhart o Elkhart Lake nos anos 50 e o circuito foi inaugurado em 55 nesta área da floresta de Kettle Moraine e numa área de 258 hectares e o melhor é o mesmo traçado desde 1955 e que traçado maravilhoso e se você olhar para a estatística né Jefferson tem uma pegadinha quando você olha para o atleta de vencedores em Elkhart Lake você vê o nome de Jacques Villeneuve três vezes só que o Jacques Villeneuve em questão de uma vitória dos anos 80 é o tio do Jacques Villeneuve é o irmão do Gilles que tinha o mesmo nome e o Jacques ganhou em 94 e em 95 Rosencris que está poupando combustível se livra da Tati Cadorão e vai sentir a pressão do Romain Grosjean que está reclamando que o carro está muito muito ruim e não vê mudanças possíveis para melhorar o desempenho do seu carro faz uma boa prova o Grosjean mas está reclamando está cuspindo marimbondo pelo rádio com a turma da Andretti e o Rosencris tentando chegar aí até a volta 41 42 para fazer o seu último pit stop e aí gastar o posto pés e tentar partir para cima dos pilotos que estão à sua frente para tentar chegar ao menos do pódio ele continua na tática de economia de combustível o New Garden respondendo aí para o Ross um 48 e 7 contra um 49 duro na última passagem o Grand Hayhawk ele tem 33 então já se desenha uma sucessão na equipe com o Bob e o Mike Lennigan que é um dos sócios junto do ex-apresentador de TV David Letterman passando o bastão definitivamente para que o Grand Hayhawk gerencie as operações da equipe aí está o Pato o Pato que falava sobre o cansaço dos pilotos entre maio e julho é um total de apenas sete dias livres para os pilotos porque além das corridas tem testes tem simuladores você até come mal dorme mal atrapalha um pouco a concentração realmente é uma é um trecho extenuante do calendário da Fórmula Indy foram cinco fins de semana de atividades teremos a última pausa de mais de uma semana agora nos dias 19 e 26 e a gente vai voltar no dia 3 de julho em Midorraio para nove provas em 11 fins de semana vai ser uma loucura a reta final do campeonato aí está o Scott Dixon está sumidaço o Scott Dixon na prova décima primeira colocação a informação é que o carro dele está totalmente sem aderência a gente vê agora o Conor Daly e sobre o Scott Dixon uma coisa que ele falava em um jornal da cidade de Milwaukee que aumentava evidentemente a sua cobertura da prova de Road America ele diz que os pneus nos circuitos mistos foram ficando mais sensíveis com o passar do tempo e o estilo do Dixon é um estilo mais agressivo se ele não tomar cuidado ele acaba principalmente com os pneus dianteiros de forma repentina e a explicação do Dixon para isso é o peso no carro os pneus dos anos 2000 e 2010 eram mais robustos e o carro foi ficando mais pesado com a adição do Aeroscreen e outras coisas o que segundo ele Scott Dixon teve uma interferência no seu estilo de pilotagem na forma de lidar com o carro com os pneus e talvez prejudicando um pouco o seu desempenho é e vai ter a questão do copo meio cheio e copo meio vazio quando a gente vê o problema do carro um pilot na classificação que ele provocou uma bandeira vermelha condição da pista na última curva é que o Aeroscreen vai sofrer uma modificação vai ser em policarbonato vai ser mais leve mas por outro lado vem o sistema híbrido que vai pesar na parte mecânica do carro vai deixar ele 50 quilos mais pesado até isso né alguns falam até em 100 quilos e o Aeroscreen que pesa 60 quilos desenvolve-se um novo para ser reduzido pela metade exatamente também por causa disso por conta dos impactos aliás fim deste mês o sistema de energia de recuperação de energia o sistema elétrico desenvolvido pela Mali vai ser testado no misto de Indianápolis até tem um buchicho que poderia a gente poderia voltar atrás e colocá-lo nos carros já em 2023 vamos conferir se de fato isso vai acontecer Roma Grosjean na classificação ele que reclamou da equipe Andretti na classificação que foi chamado aos boxes do momento em que poderia fazer a sua melhor volta ele usou tudo o que podia e o que não podia da pista no qualify de ontem o Roma Grosjean sem o papinho de track limits aí né gente foi pela grama carpiou um lote do Grosjean enquanto você se liga conosco na hashtag Indinacultura Israel Santos diz que faltam 17 voltas e dá tempo de uma bandeira amarela olha seria bem-vinda a essa altura dos acontecimentos tivemos uma bandeira amarela depois da volta de número 50 do ano passado provocada pelo Ed Jones o Luquita relembrando da vitória do Hélio Castro Neves em Road America em 2020 Marco Silvestrini cadê a turma da Granada Sem Pino já afrontaram todas de Francesco e companhia já cumpriram a cota de besteiras para hoje aí está Félix Rosenquist pressionado nesse momento pelo Romain Grosjean estamos chegando na última janela de pit stops última janela de paradas em seguida o Félix Rosenquist entrou na janela está no mesmo ritmo dos líderes então a briga vai ser na pista lá na frente New Garden em 49.8 contra um 49.3 o Alexander Rossi mas 4.4 essa diferença já esteve perto de 3 segundos e meio vai controlando a prova até aqui rumo ao prêmio de 1 milhão de dólares o Joseph Hill Garden enquanto isso o Rosenquist está com 14 voltas nesse extinte então ele pode estender essa janela dele por mais duas voltas vamos ver se ele consegue Viquei lá atrás brigando com Elinho Elinho mergulha tenta faz a ultrapassagem Elio Castro Neves assume a 17ª colocação num arranca-abo bonito de meio de pelotão Elio Castro Neves desta vez com o holandês Rinos Viquei são dois pilotos que estão envolvidos em rumores para a próxima temporada Elinho já começou conversas com a equipe Mayer-Chic já tem um acordo para disputar pelo menos as 500 milhas de Indianápolis o ano que vem a Mayer-Chic teria uma prioridade para ficar com o Elio até o mês de agosto teria de exercer essa opção e o Rinos Viquei comenta-se dele na ganasse ainda mais com os rumores de que o Paulo ou até o Scott Nixon poderiam ir para o carro número 7 da equipe McLaren que hoje é o carro do Rosenquist mas a equipe Carpenter tenta manter também o holandês Rinos Viquei que não conseguiu se manter na pista pressão aí do Kyle Kirkwood foi lá fora o Viquei que vai ser superado agora também pelo Will Power tentando minimizar o prejuízo o Will Power carro do Viquei está péssimo na pista abanando de novo outro piloto que pode pintar aí no mercado é o sueco Linus Lundqvist aí vai para as boxers o Felix Rosen que está aberta a última janela e o compatriota dele o Linus Lundqvist pode testar aí com a equipe Foite junto do Benjamin Federsen que é outro piloto da Indy Lights no fim desse mês o Santino Ferruti pode aparecer nesse teste eles consideram manter aí a Tatiana Calderon e também para os ovais o J.R. Hildeberg que corre só nos ovais esse ano a Foite pode ser aí destino de alguns pilotos que estão no mercado até porque abriu-se a vaga com o Kyle Kirkwood indo para o Andretti mas é engraçado que nessa história de McLaren o Palou nega veementemente que sairia da ganasse e uma informação do jornal Indianapolis Star dá conta de que o Felix tem uma vaga garantida na McLaren mas não necessariamente na Fórmula Indy poderia ser na nova operação da McLaren na Fórmula E assumindo o time que hoje é da Mercedes na Fórmula E aliás o Rosenquist venceu três vezes e foi terceiro no campeonato 2016-2017 pela Mahindra campeonato esse vencido pelo Lucas de Gracie Pois é e voltar para a Fórmula E não seria de todo mal ele manteria o vínculo com a equipe mas considere que é uma situação bastante incômoda para um piloto nesse momento da carreira chegou a Fórmula Indy não mostrou resultados não correspondeu e agora que tem toda essa situação de silicismo aberta o nome dele está na Berlinda então fala-se muito que o Rosenquist pode ficar ou não na equipe Líder dos boxes Joseph Newgarden segundo piloto mais cotado nas apostas as apostas pagando 4.5 para o Palou que abandonou a prova de forma precoce 4.8 para 1 para o Newgarden o segundo piloto mais cotado para vencer vem ao Cartlake último pit stop do líder da prova chegando nos pits da equipe Penske a ordem dos boxes é sempre escolhida pelo grid de largada da prova anterior o Newgarden que foi o pole em Detroit é o primeiro que pode escolher onde quer e pega o último pit que você não tem trânsito à frente na saída Rossi também nos boxes pode ser o último cartucho de alguns pilotos para tentar vencer a prova Newgarden voltando de forma segura na frente do Rossi essa parte trastejada em linha branca você já pode cruzar ela quando chega só aquela parte amarela da saída do pit lane que não pode ser atravessada último pit stop mais um pit stop na casa de 8 segundos da equipe McLaren não caprichou nos pits hoje a McLaren acertando na tática com o Rosenquist mas na hora das paradas é sempre acima da média de 6, 7 segundos da maioria das equipes ele precisou também de um ajuste na asa dianteira aí está Colton Hertha nesse momento o vice-líder Marcos Erikson vai para a liderança da prova nesse momento deve perdê-la quando for aos boxes e do campeonato vamos ter mais uma mudança de liderança no campeonato da Fórmula End aliás hoje um ano da primeira vitória do Marcos Erikson a prova de Detroit do ano passado aquela mesma mais duas voltas para o Colton Hertha fazer a sua parada sinalização pelo rádio ele vai conseguir estender o stint até 15 voltas será que arrisca um pneu macio na reta final de prova o Colton Hertha tenta uma abordagem mais agressiva será sim é o Colton Hertha e é a Andretti poderemos ter selvageria no final de prova que nada vai para os boxes do Colton Hertha estamos nesse momento a 14 voltas do final Marcos Erikson também procurou os pits os dois líderes da prova parando nesse momento o Grosjean também nos boxes a reta final do grande prêmio de Road America em quem você aposta na vitória conte pra gente na hashtag Indy na cultura e rapaz o que aconteceu esse bolado da ganasse ou do Colton Hertha também em situação 11 segundos o pit do Erikson não o da Andretti até foi dentro da média 8.1 o Colton Hertha que chamou atenção ele secando os olhos com aquela toalhinha mas no caso do Erikson o mecânico atravessou a frente do carro 11 segundos a parada do Marcos o Erikson coloca o seu pódio em risco mas ainda assim eles voltam à frente do Felix Rosenquist nós vamos ter aí New Garden Rossi o Elinho aparece em terceiro porque ainda não parou e depois Erikson Hertha Rosenquist agora sim está correta a ordem pelo lado esquerdo da tela ah enrolou a mangueira na perna do mecânico e depois ficou presa e não pode nossa senhora dia para Chip Ganass e ainda assim eles vão sair de Road America líderes do campeonato com o Erikson a menos que uma hecatumbe aconteça Matar é sorte de campeão diriam hein será será Jefferson Kevin a gente mal se acostumou com as expressões as palavras Marcos Erikson campeão das 500 milhas de Indianápolis na mesma frase talvez tenhamos de nos acostumar com o Marcos Erikson campeão da Fórmula Indy também na mesma frase que loucura já diria aquela música pare o mundo que eu quero descer conhece essa já é pois é enquanto isso quem não para é o Colton Hertha vai para olha a perseguição olha que briga com o carro Colton Hertha parte para cima do Marcos Erikson pode valer o pódium essa disputa deles aí porque o terceiro colocado que é o Hélio Castro Neves está numa janela alternativa precisa ainda fazer o seu pit stop essa curva é espetacular Colton tenta embutir para fazer a ultrapassagem lá no mergulho da curva 1 vamos com ele os dois no limite do posto a ultrapassão do push nessa passagem o Erikson para se defender e o Hertha para atacar o Marcos Erikson não é bobo não trecho da reta oposta zigzagueia o Erikson disso ele entende deu muito certo nas 500 milhas de Indianápolis dá de novo o lado de fora para o Colton Hertha osso duríssimo de roeiro o diabo loiro Marcos Erikson bom, aí não tem espaço para ultrapassar aí precisa ficar embutido na traseira até a preada da curva 12 a curva do Canadá tem mais duas curvas no miolo depois carrossel a dobra que você alivia o acelerador e aí sim uma preada que o Colton pode tentar ultrapassagem está com boa saída de curva esse carro da Ganassi vamos com o Rockstar na perseguição ao líder do campeonato Marcos Erikson Marcos Erikson carro com o Colton Hertha impressionante aqui é a Indy é o show da Fórmula Indy para você incansável o Colton Hertha enquanto lá na frente o Rossi tenta tirar o leite de pedra foi um segundo mais rápido que o Joseph Newgarden na última passagem cai para 3.2 exatamente no que se atenta neste momento a TV dos Estados Unidos que faz a geração de imagens Rossi reduz a vantagem para Newgarden uma briga também de Honda contra Chevrolet a Chevrolet que em Detroit na semana passada na sua prova da casa que vai ser mais da casa ainda no ano que vem com o circuito montado ao redor da sede mundial da GM conquistou sua centésima vitória desde seu retorno à Indy na temporada de 2012 centésima vitória conquistada pelo Will Power lá na prova pela prova maluca de Detroit e aí está o Alexander Rossi em busca da sua primeira vitória em 3 anos o som e a fundo vitória na Fórmula Indy uma das formas de automobilismo mais espetaculares de todo o planeta Scott McLaughlin se defendendo dos ataques aí de Battle War e trazendo com ele o Scott Nixon discreto mas vivo ainda o Scott Nixon ocupando a décima colocação no campeonato seria o sétimo a 66 pontos mais duas voltas para o Colton Herta fazer a sua parada a sinalização pelo rádio ele vai conseguir estender o Stint até 15 voltas será que arrisca um pneu macio na reta final de prova o Colton Herta tenta uma abordagem mais agressiva? será sim? é o Colton Herta e é a Andretti poderemos ter selvageria no final de prova que nada vai para os boxes do Colton Herta estamos nesse momento a 14 voltas do final Marcos Eriksson também procurou os pits os dois líderes da prova parando nesse momento o Grosjean também nos boxes a reta final do grande prêmio de Road America em quem você aposta na vitória conte para a gente na hashtag Indy na cultura e rapaz o pit da ganasse do Colton Herta da ganasse ou do Colton Herta também que situação 11 segundos o pit do Eriksson a onda Andretti até foi dentro da média 8.1 o Colton Herta que chamou a atenção ele secando os olhos com aquela toalhinha mas no caso do Eriksson o mecânico atravessou a frente do carro 11 segundos a parada do Marcos Eriksson coloca o seu pódio em risco mas ainda assim eles voltam a frente do Felix Rosenquist nós vamos ter aí New Garden Rossi o Elinho aparece em terceiro porque ainda não parou e depois Eriksson Herta Rosenquist e Grosjean agora sim está correta a ordem pelo lado esquerdo da tela ah enrolou a mangueira na perna do mecânico e depois ficou presa e não pode nossa senhora dia para Chip Ganass e ainda assim eles vão sair de Road America líderes do campeonato com o Eriksson a menos que uma hecatombe aconteça Matar é sorte de campeão diriam hein será será Jefferson Kevin a gente mal se acostumou com as expressões as palavras Marcos Eriksson campeão das 500 milhas de Indianápolis na mesma frase talvez tenhamos de nos acostumar com Marcos Eriksson campeão da Fórmula Inde também na mesma frase que loucura já diria aquela música pare o mundo que eu quero descer conhece essa já é pois é enquanto isso quem não para é o Colton Herta vai para olha a perseguição olha o que briga com o carro o Colton Herta parte para cima do Marcos Eriksson pode valer o pódium essa disputa deles aí porque o terceiro colocado que é o Hélio Castro Neves está numa janela alternativa precisa ainda fazer o seu pit stop essa curva é espetacular o Colton tenta embutir para fazer a ultrapassagem lá no mergulho da curva 1 vamos com ele os dois no limite do posto pés Eriksson tem só 19 segundos mais e o Colton Herta só mais 15 segundos eles usaram o máximo da ativação do push nessa passagem o Eriksson para se defender e o Herta para atacar o Marcos Eriksson não é bobo não trecho da reta oposta zigzagueia o Eriksson disso ele entende deu muito certo nas 500 milhas de Indianápolis dá de novo o lado de fora para o Colton Herta osso duríssimo de roeiro diabo loiro Marcos Eriksson bom, aí não tem espaço para ultrapassar aí precisa ficar embutido na traseira até a freada da curva 12 a curva do Canadá tem mais duas curvas no miolo depois carrossel a dobra que você alivia o acelerador e aí sim uma freada que o Colton pode tentar ultrapassagem está com boa saída de curva esse carro da Ganassi vamos com o Rockstar na perseguição ao líder do campeonato Marcos Eriksson e aí É quase, quase perto do carro palpão reto. Impressionante. Aqui é a Indy, é o show da Fórmula Indy pra você. Aqui é o show da Fórmula Indy. A Indy cai para 3.2. Exatamente no que se atenta neste momento a TV dos Estados Unidos que faz a geração de imagens. Rossi reduz a vantagem para a New Garden. Uma briga também de Honda contra a Chevrolet. A Chevrolet que em Detroit na semana passada, na sua prova da casa, que vai ser mais da casa ainda do ano que vem com o circuito montado ao redor da sede mundial da GM, conquistou sua centésima vitória desde seu retorno à Indy na temporada de 2012. A centésima vitória conquistada pelo Will Power lá na prova, pela prova maluca de Detroit. E aí está o Alexander Rossi em busca da sua primeira vitória em três anos. O som e a fúria na Fórmula Indy é uma das formas de automobilismo mais espetaculares de todo o planeta. Scott McLaughlin se defendendo dos ataques aí de Battle War. E trazendo com ele o Scott Nixon, discreto mas vivo. Ainda o Scott Nixon ocupando a décima colocação no campeonato, seria o sétimo a 66 pontos do líder. Nesse momento o Marcos Erikson está indo para a liderança. Will Power no segundo, 21 pontos atrás, quarto no terceiro, 23 pontos atrás. E o Garden no quarto, 27 pontos atrás. Veja, uma regularidade é preciosa no campeonato da Fórmula Indy. E o Garden arranca para a sua terceira vitória, mas vai aí na quarta posição do campeonato com quase 30 pontos de desvantagem. São 54 em jogo em cada corrida com os resultados de momento. Lá vai, Grosjean! Bota por dentro o circuito preferido dele. E tchau e benção, Félix Rosenquist. Romão Grosjean assume a quinta colocação do grande prêmio de Elkhart Lake em Road America. Grande prova também para Romão Grosjean. Muito bom a outra passagem do Franco Suíço. Lá atrás o Will Power está tentando mitigar o prejuízo em relação ao Marcos Erikson. Já conseguiu a 18ª posição, ok. Não é o suficiente, mas ainda dá ainda. Faltando 10 voltas para quem sabe conseguir ganhar mais algumas duas ou três posições. De repente diminuir esse forço para o piloto suéter. Uma coisa é certa. Com esse resultado aí, dificilmente vai mudar. A menos que a Juve Catombe, o Erikson bota de novo a liderança de um macho braço. Hashtag incundir na cultura. O Felipe Padilha está apostando no Alexander Rossi indicar na depressão. Rossi foi seis décimos mais rápido que o New Garden na última volta. Chegou a ser até mais do que isso. A hashtag em ebulição. Orando, acendendo velas para Nossa Senhora da Bandeira Amarela. E jogando suas fichas no Alexander Rossi. O Pedro Meinberg Jr. está mandando um abraço para você aqui, Rodrigo Matar. Enquanto nós vamos na carona com o Jack Harvey. Tentando a ultrapassagem para cima do Simon Pagenot. O Simon Pagenot já está com o dia ganho. Depois de ter evitado aquela batida no trecho mais rápido do circuito, no trecho de Carroll Bottoms. E ele que teve uma situação curiosa lá em Detroit. Veio a bandeira amarela a meia volta do final no circuito de Detroit. E aí o Pagenot não manteve o que seria a velocidade de pescar, 80, 90 milhas por hora. E foi ultrapassado em bandeira amarela pelo Marcos Erikson e pelo Colton Herta. Caiu para o nono lugar, sétimo para nono. E a Indy disse que valeu. Estava em vias de ter uma pane seca também o Pagenot. Declamou, deu uma esgravejada, mas ficou por isso mesmo. Aí Simona de Silvestre e a Meti Pareto no detalhe. E a chefe dessa operação, que visa, sobretudo, aumentar a presença feminina na Fórmula End. Simona de Silvestre na 23ª colocação, andando na frente do Dalton Kellett, por exemplo. Legal. O melhor de tudo é ver essa operação da Meti Pareto e ver a Simona andando forte de novo na Fórmula End. E quem sabe se preparando para conseguir fazer uma temporada completa, enfim, em 2023. Só de já terminar essa prova, já terá feito muito. Então parabéns à equipe Pareto pelo esforço dispendido nessa corrida. O Ed Capitor por ter ajudado o time e não será a única participação dela. Ainda tem mais duas corridas. Nós veremos a Simona que, para mim, é um dos grandes talentos ao volante entre as mulheres que correm no automobilismo internacional. É, sem sombra de dúvida. De uma pena que não tem... Opa, ficou o Pato Ward ali atrás. Fica o Pato Ward. Dixon já passou por ele. Lundgar também. Botou o pifô. Olha o Pato Ward com problemas no final de prova e isso pode ser também uma bandeira amarela. As velas acesas da hashtag deram resultado. Invocaram Nossa Senhora da Bandeira Amarela e ela está prestes a aparecer bandeira amarela. Oito voltas do final e arrancam de novo o pino da granada do GP de Alcarte Lake. Impressionante em mais um azar. Olha, é outra coisa. O único que está ileso dos líderes do campeonato nessa prova até aqui é o Marcos Eriksson. Palou fora. Will Power lá atrás. Pato agora fica fora da prova. E o Eriksson, pelo contrário. Ele não só não aconteceu nada, como ele vai muito bem obrigado no terceiro lugar. E ainda colocou o próprio companheiro de equipe, que era um desses líderes do campeonato, para fora lá no começo da corrida. Quem agradece muito a essas orações todas de Nossa Senhora da Bandeira Amarela chama-se Alexander Rossi. Que ele vai vir na relagada para cima do Joseph Nugabe. E ano passado foi quase a mesma coisa. O Neil Gardner era o líder da prova. Duas voltas do final. O carro entra em modo de segurança. Não sai. Não consegue mais trocar marchas. E o Neil Gardner abandona a prova. E sabe o que aconteceu no ano passado, Rodrigo Matar? O Neil Gardner foi o vice-campeão. Depois que o Ed Jones deu aquela traulitada no Pato na última prova, que foi o Man Vietje. Então, quem foi o vice-campeão foi o Joseph Neil Gardner, 38 pontos atrás do Alex Palo. Pois bem, nessa prova de Road America do ano passado, o Neil Gardner, com esse abandono no finalzinho de prova, não somou 50 pontos da vitória. Somou apenas 9 pontos pelo vigésimo primeiro lugar. Só aí ele já perdeu 41 pontos. Só aí era a diferença do campeonato. Mas o fato de que o Palo somou 10 pontos a mais do que somaria, porque não foi segundo, lhe daria direito a 40 pontos, foi primeiro, então ganhou 50. Então, a teoria do C, né? Ah, se a pontuação fosse diferente, ah, mas aí o cara agiria diferente. Lógico, claro, não é isso. Não estou dizendo que o Palo não seria campeão se não fosse aquele lance. Mas foi um lance decisivo no campeonato. Aí está Brian Barnhart, equipe de Alexander Rossi. Certamente, um fiante que o Rossi possa arrancar para a vitória agora com essa entrada do Pescaro. Ele tem 21 segundos de puxa, vai ter que ser muito bem usado. E o Galen tem 37. É uma bola de segurança em relação ao Alexander Rossi. E Marcos Erikson, 4 segundos e contorreta 2. Só que o Grosjean tem 41. Lá veio o Grosjean, hein, Jefferson? Lá veio o Grosjean. Olha o Romão Grosjean. Imagina só aí o Félix Rosen com os 91 segundos. Reihau, 78. E estamos naquela regra. Bandeira amarela em Road America, menos de 10 voltas do final. Retardatários para o fim do pelotão. Então não tem retardatário para fazer a diferença do meio. Não tem empata a roda. Ninguém é de ninguém daqui para adiante, Rodrigo Matar. Opa, essa tese aí eu gosto. Tendo uma relargada como essa, caótica. E igualamos o total de bandeiras amarelas da prova de 2021, né? 4. Olha aí, foi exatamente na parte do carrossel que bichou o motor do Pato War. Vamos ouvir. Ó. O barulho não nega, né? Engine failing, engine failing, engine failing. Engine failing. Quebra de motor. Eric Jordan amarela, chama amarela. Giancarlos Machado, que tristeza. Torcia pelo Pato e pela Ferrari na Fórmula 1 hoje. Ô, Giancarlos Machado, que coisa. Forte no amor pra você. No jogo a coisa não tá fácil. Wesley Nogueira parou o Pato. Sérgio Parelli vibrando com a bandeira amarela. O Diego Menezes amém e aleluia. Bandeira amarela. Juliano Viana e Israel Santos e a hashtag Indy na cultura em efervescência. Com esta bandeira amarela na reta final deste já caótico GP de Elkhart Lake. Brian Barnhart, estrategista de Alexander Rossi. Agora vai ser bom pra nós, porque a gente tem uma tentativa pra cima do New Garden. Nós estamos com um carro forte durante toda a corrida e acho que vai ser uma bela batalha pela vitória. Econômico nas palavras, vamos ouvir o Tim Sindrick. E o estrategista do líder, Joseph Newgarden. Ele sabe o que pode fazer. É, só não pode ser o déjà vu do ano passado. O Rossi tá vindo forte, mas a equipe fez um excelente namoro nos pits até agora. O que você pensa dessa situação de ultrapassagem na relagada? Normalmente pra nós é uma desvantagem, mas a confiança é que ele pode fazer uma boa relagada. manter essa posição, o que importa é buscar essa vitória e o Joseph fazer o trabalho dele nessa relagada. Até aqui o grande vencedor do dia é o Marcus Erikson. O terceiro colocado vai assumindo a liderança 20 pontos à frente do Will Power, 27 à frente do New Garden, 40 à frente do Pato e 42 à frente do Alex Palou. É, o estrategista do Marcus Erikson falando que realmente o que importa são os pontos do campeonato. Ele tem só 4 segundos de push, então não vai poder arriscar muito nesse momento. A relagada, ele diz o mais importante, são os pontos. É, que coisa, Marcus Erikson. Esse é Michael Gara, o estrategista do Marcus Erikson, que foi fundamental na sua conquista nas 500 milhas de Indianápolis. E o Marcus Erikson vai ter de suportar a pressão aí de Colton Herta, que quase não tem push to pass. Você vê quantos segundos tem cada piloto no lado esquerdo da tela. Tem Grosjean, tem Rosenquist, Reyral. Nossa Senhora, não vai ser fácil. A vida do Marcus Erikson. Aí está a câmera a bordo do carro do Romão Guidojão. Vamos ter pelo menos 5 voltas, ou vamos ter até 5 voltas em bandeira verde. Vamos ver, acredito que teremos a relargada já na próxima volta. Aposte no seu favorito à vitória, hashtag Indy na cultura. Brian Herta é o estrategista do próprio filho, o rockstar Colton Herta. Eu tenho a esperança de que ele sabe o que pode fazer, diz o Brian Herta. Entregou tudo na mão do filho. Até porque não tem muito mais o que fazer, né? Só tem 2 segundos de push. Ele tem que ser muito agressivo na relargada. O Wallace Lopes está curtindo pela TV Universo com um sinal excelente. Afiliada da TV Cultura na sua terra, no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todas as afiliadas da TV Cultura que são fundamentais para espalhar o sinal. Dessa mistura que também nos acolhe. Desde o ano passado. E que leva a emoção da Fórmula Indy a todo o Brasil. Vai relagar, hein? Luzes apagadas do Pescar. Salve-se quem puder nas últimas 5 voltas do grande prêmio de Alcar Blake. New Garden o líder. Rossi que não vence há 3 anos é o segundo. Ericsson botou o companheiro para fora. Campeão da Indy 500. Vem em terceiro. Colton Herta, o Rockstar, o quarto. O crochê, a Fênix em quinto. A apreensão total nos boxes da Pesca. Esposa do New Garden por ali. O show tem que continuar. O Pescar foi para os boxes e lá vem Bandeira Verde. É a relargada em Londo América. Grande prêmio de Alcar Blake. New Garden dá uma estiringada importante. Walton Herta ali atrás partindo para cima do Ericsson. Gibson lá atrás atacando. Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves fica fora e nova bandeira amarela. Imediatamente a direção de prova coloca uma nova bandeira amarela. Para tentar tirar rapidamente o carro do Helinho e ainda ter duas ou três voltas pelo menos de bandeira verde nesse final de prova. Bom gente, tudo bem que todo mundo aqui na Hashtag Indy da Cultura acendeu velas para Nossa Senhora das Bandeiras Amarelas. Mas agora apaguem, né? Pelo amor de Deus. É, não precisava tanto, né? Isso, invoquem o padroeiro da bandeira verde agora. Bom, mas especialmente se tratando do Hélio realmente é desapontador. Mais uma prova que o Homem-Aranha não consegue um bom resultado. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver, exatamente. Tá rodou. Que coisa. Perdeu o carro. E aí o motor morreu, né? Possivelmente o motor morreu. Perdeu o carro. O Hélio Castro Neves quando deu potência na relargada não me parece ter havido um toque. Andando no limite tentando levar o carro para frente o Helinho, mas... Não. A mulher do New Garden olhando no telão falou... Pô! É isso! Outra bandeira amarela! Pois é, e o New Garden tinha feito uma excelente relargada. Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos ver... E cresce a prensão agora, né? Vamos ver se teremos a nova relargada já na próxima passagem. Esse resgate aí não deve ser tão demorado. Ou se mais uma volta ainda com bandeira amarela. É mais um motivo para você colocar o seu palpite na hashtag IndyNacultura. Avise os seus amigos, mande mensagem pelo WhatsApp. Bandeira amarela na reta final da Fórmula Indy é mais ou menos como alerta de pênalti. Sabe aquele jogo que você nem sabia que estava acontecendo? Aí de repente, ó, deu pênalti no canal, tal, liga lá. Ah, é? Pô, que legal. Aí você assiste absolutamente qualquer coisa. Aí você assiste o meu Guarani de Venansuelis com o Milan de Júlio de Castilhos. É bem assim. E na Fórmula Indy, uma bandeira amarela. Num circuito como o World of America, cinco voltas no final. Pô, que isso? Não perca por nada. Avise seus amigos. É dia dos namorados. Você ainda não resolveu a sua citação? Tá aí no Tinder. Manda uma mensagem no Tinder. Ah, e aí? Vamos ver o final da Fórmula Indy? Depois a gente vai para um jantar, uma coisa. É isso. Agora ou nunca, Rodrigo Matara? Pois é. Deixa a happy alma para depois dessa relargada aí para esse final da corrida da Fórmula Indy. Sobre essa questão de alerta de pênalti, Jefferson. É muito bom quando o nosso time não está em campo. Ah, ótimo. Quando é o adversário é maravilhoso. Quando é o nosso, é um Deus nos acuda. Eu tenho experiência prévia disso no passado e eu sei quanto é sofrido. E o Rafael Micheski está aqui na hashtag Indy na Cultura. Mais uma volta em bandeira amarela. Você vê aí os carros. O Rafael Micheski diz o seguinte. Nunca imaginei a Fórmula Indy passando na Cultura e está bem legal a transmissão. Obrigado, Rafael. Talvez muita gente esteja surpresa ainda. Mas a TV Cultura está no esporte também. Fazendo um grande trabalho. Europa League, final da Conferência League. O basquete rolando todos os sábados com o Gil Arruda. Você curtiu aqui o Franca campeão do Novo Basquete Brasil nessa semana. É o esporte também ganhando espaço na TV Cultura. Seja bem-vindo se essa é a sua primeira vez conosco. Esta é a Fórmula Indy e esta é a classificação do campeonato. Marcos Erikson é o líder. 20 pontos à frente do Will Power. 27 à frente do New Garden. 40 à frente do Pato. 42 à frente de Alex Palou. Seria a classificação de momento do campeonato da Fórmula Indy. Aliás, um destaque para a velocidade. Nós paramos por duas semanas. Voltamos no dia 3 de julho com o GP de Midorraio. A partir da 1h30 da tarde que vai marcar exatamente a metade da temporada. No mesmo fim de semana a Fórmula E está de volta. EP de Marrocos em Marrakech. No dia 2 de julho. Fim de semana de muita velocidade. A velocidade voltando então no primeiro fim de semana de julho. Aqui na tela da Cultura. Rostos bem apreensivos no Team Pesky. Pois é. Muita gente ali preocupada. Bom, não teria como ser o diferente, né? A Pesky que é a segunda maior vencedora entre as equipes que estão hoje na Fórmula Indy em Road America. Cinco vitórias contra seis da Chip Ganassi. A maior vencedora da história é a saudosa Newman Haas. Que às vezes o pessoal pergunta, mas ela não volta, tá? Os sócios do Paul Newman e do Carl Haas infelizmente já faleceram. Mas a Newman Haas venceu dez vezes nesse circuito maravilhoso. E a próxima prova é em território da Chip Ganassi. Foram onze vitórias da Ganassi lá em Midor Haio na história. Seis com o Scott Dixon. Será que enfim é a redenção do Dixon que ainda vai num time do nono lugar até aqui na prova? Ou será que o Palou ganha a primeira? Se é território da Ganassi eu apostaria muito mais no Palou vencendo do que no Dixon. Se não houver um Erikson no meio do caminho. Também, né? Também. Felipe Vieira está assistindo a corrida em Belém do Pará na filiada da TV Cultura por lá. Hashtag Indy na Cultura. O blog da Indy pede um tweet para quem está torcendo pelo Joseph Newgarden. Cláudio Lasset disputa de pênalti ou bandeira amarela no time piloto dos outros. É refresco. Thiago Guerino disse que vai mandar no Tinder o recado. Para assistir a final da Indy na Cultura. É isso aí. E o show vai continuar agora. A última relargada em Road America no circuito preferido de todos. E agora, Joseph? Agora se vira aí. Vale um milhão de dólares de prêmio e vale a vitória. O show tem que continuar bandeira verde relargada. O Joseph Newgarden faz uma grande relargada de novo. Dá uma estilingada com relação ao Alexander Rossi. Erikson no terceiro. Qual tão herta? Todo mundo serpenteando ali atrás. E o Newgarden toca um binóculo na concorrência da relargada. E o Diablo Loiro vai para cima do Rossi. Impossível Marcos Erikson. Sem punch do pês. Bota por dentro e vem para assumir a segunda colocação. O Rossi vem de cara a ultrapassagem. Ainda acredita. Fica para trás. Vem Colton Hertha para tentar a ultrapassagem. Hoje é dia do Fogo Amigo. Três casas do Andretti ali em Calacratos. Grosjean bota por dentro e vai-se embora ainda não. Tocaram-se o Colton Hertha e o Roma Grosjean. Salve-se quem puder. Está relargada em Road America. Vem ali atrás o Felix Rosenquist tentando uma brecha também. O Colton joga o Grosjean na grama. Grosjean segura o carro. Grosjean segura o carro. É o grande prêmio do Fogo Amigo em Road America. Grosjean na recuperação recupera a posição do Felix Rosenquist. Reihal, McLaughlin, Dixon. Todo mundo enrolado ali atrás. Mais gente batendo rodas. Pagenou ali atrás se estreando com o Jack Harvey. Que relargada frenética. Ninguém é de ninguém. É o Carl Blake, Rodrigo Matar. Uau. Eu não consigo nem encontrar palavras. Mas olha, essa ultrapassagem do Erikson é daquelas que faz o piloto campeão da Fórmula 1. Passadão de McLaughlin para cima do Reihal. Tchau e bênção, Reihal. O aniversário antes do fim de semana, Scott McLaughlin, é o sétimo colocado. Granada sem pino nas últimas três voltas do GP de Elkhart Lake. E o Marcos Erikson 1.3 de desvantagem para o New Garden que faz uma relargada fulminante. Que relargada fantástica do New Garden. Tem uma luneta em todo mundo. Realmente para tentar ganhar esse milhãozinho aí que ele já vinha perseguindo. Perseguindo bastante tempo e batendo na trave. E fica pelo caminho. O Alexander Rossi não é hoje que termina o Calvário. E esse azar sobre você como uma nuvem que não chove. O azar diminuiu, mas não veio ainda. A primeira vitória em três anos para o Alexander Rossi. New Garden tem 35 segundos de posto pés. O Marcos Erikson apenas quatro. E entra a aproximação aí do Marcos Erikson. O grande vencedor do dia vai reassumir a liderança do campeonato. 25 pontos à frente do Will Power. O Power lá atrás que parte para cima dos carros da Dale Coin tentando encontrar um espaço para ganhar mais alguns pontinhos. Olha lá. Quinta prova seguida vai mudar de líder o campeonato da Fórmula End. Foi do McLaughlin para o New Garden. Depois do New Garden para o Palou. Do Palou para o Will Power. Do Power para o Erikson. Do Erikson para o Power. E agora do Power para o Erikson de novo. É a sexta troca de liderança na classificação da End. É o famoso comigo lutar. Olha, olha. E atriz lado a lado com o Takuma assado. Meu Deus do céu. Vinos Viquei por dentro. O Will Power quase toca. Olha o Takuma atravessando a traseira. Que coisa espetacular. Que coisa espetacular. Viquei por dentro. O Will Power na disputa. E o Will Power vai se encontrar com o Di Francesco. Botaram ele para fora. Fica o Will Power. Perde duas posições o Will Power. E pontos no campeonato. Perde duas posições e perde pontos no campeonato o Will Power. Que coisa. Está vivendo um dia de Rossi. O Will Power. O Rossi tudo andava dando errado com ele nas últimas provas. Nos últimos anos praticamente. E hoje parece que isso se volta contra o australiano Will Power. Aquela vibe lipe e hard. Ó dia. Ó céus. Ó mês. Ó ano. Ó azar. Ó situação. Que coisa. Vamos em seguida para a última volta. A Penske que conseguiu a recuperação na semana passada. Depois de um Detroit 2021 frustrante com o Will Power. Vai fazendo a mesma coisa neste fim de semana em Road America. Eles vêm pela reta principal. Colton Herta atravessando. Pressionado ainda pelo Roma Grosjean. E vamos ter a bandeira branca em Road America. Última volta de prova para Joseph Hill Garden. E ainda tem disputa. Ainda tem coisa para acontecer. Grosjean passa. Deixa na saudade o Colton Herta. Tchau e bem. São Colton Herta na última volta. A Roma Grosjean passa a ultrapassagem. É para coroar uma prova. Em que aconteceu de tudo. Até quando ficou calma. Tinha muita coisa acontecendo. Que espetáculo. Uma prova de automobilismo em Road America. Ainda mais nessa Fórmula Indy maravilhosa. E está sendo de novo na temporada de 2022. E não acabou. Porque ainda tem gente com lenha para queimar essa última volta. Jefferson. Essa corrida pegou fogo com as pandeiras amarelas. E o Joseph Hill Garden está encaminhando para a vitória. merecidíssima pelo trabalho que ele mostrou na pista nesse domingo. O McLaughlin ainda atacando o Felix Rosenquist no final de corrida. Traz o Heihau. Traz o Dixon Lundgaard ali atrás. Bela prova do Lundgaard. Bela prova da equipe Heihau. Com o Grand Heihau saindo de 22º para o 8º lugar. E o novato Christian Lundgaard confirmando a sua condição de melhor novato da temporada. Fechando em décimo. E é um piloto que pouco comete erros. Isso é muito importante. Os chefes de equipe observam. Pilotos que erram um pouco. Lá na frente quase 3 segundos a diferença. O Rossi fica para trás. O Diablo Loire é o segundo colocado. E vai ser o novo líder por 27 pontos para cima do Will Power. O Colton Herta se complica. E o New Garden vem para a vitória. A montanha russa de Joseph New Garden continua. Numa pista que mais parece uma montanha russa cheia de altos e baixos. O New Garden é assim. Ou ele vai para as cabeças ou ele chega em bagagésimo. Hoje ele está com tudo e ninguém segura. E agora, Joseph. Agora a festa começou e com um milhão no bolso. Passa na frente Joseph New Garden. Uma vitória de um milhão de dólares para Joseph New Garden. E uma chegada espetacular ali atrás. Com o Felix Rosenquist. Está superando o McLaughlin na linha de chegada. Um grande prêmio frenético em Road America. A terceira vitória do ano para Joseph New Garden. O único homem a vencer mais de uma vez nesta temporada. E um milhão de dólares no bolso de Joseph New Garden. Com metade para uma causa absolutamente nobre que é a caridade. Para coroar um fantástico grande prêmio de Alcatlake, Rodrigo Matara. Parabéns ao New Garden pela iniciativa, pela corrida, pela vitória. Por ter sido o primeiro piloto a fazer o sweep do ano. Ganhou em misto urbano, misto em autódromo e oval. Vitória incrível do Joseph New Garden. Mais o Marcos Erikson, Jefferson, amigos e amigas. Que fase do piloto sueco. Segundo lugar com uma ultrapassagem de cinema sobre o Alexander Rossi. Repito, é daquelas ultrapassagens que fazem o piloto campeão. Aí alguém vai perguntar. Ah, Rodrigo, ela está no meio do campeonato. Você não pode cravar isso. Mas o Marcos Erikson está com uma moral tão grande. Eu não duvidaria se ele repetiu o Palou e levar o campeonato em 2021. 2022, desculpa. Venceu Joseph New Garden em seguida de Marcos Erikson, Alexander Rossi, Roma Grosjean e Colton Herta. Depois Félix Rosen, Christy Scott McLaughlin por 22 milésimos. Aí você lembra a vitória do New Garden no Texas. O Gran Heihau foi o oitavo. Scott Nixon o nono e Christian Lundgaard o décimo. O New Garden venceu no Texas. O Oval venceu em Long Beach na rua. E vence de um misto permanente hoje em Road America no grande prêmio de Elkhart Lake. Ele é agora o terceiro colocado no campeonato. 32 pontos atrás de Marcos Erikson, que é o líder. Entre eles tem o Will Power, que tem 27 de desvantagem para o Erikson. Depois ainda há menos de 50 pontos do líder. São 50 pontos pela vitória em cada prova. Temos o Pato War na quarta colocação com 45 de desvantagem. E Alex Palou em quinto com 47 de desvantagem para o líder, o diabo loiro Marcos Erikson. A gente se encontra no dia 3 de julho com o grande prêmio de Midohio. A partir da 1h30 da tarde, dando início à reta final, à reta decisiva do campeonato da Fórmula Índico. Muito obrigado pela companhia. Cuide bem de você e dos seus. Fique bem e até a próxima. Tchau!